Próxima estação, Terminal Corinthians Itaquera Fizerem o filme da minha vida E ele não tiver pelo menos uns 40 minutos Do filme, é um filme fictício Falso, tá junto É, muito respeito, mano Muita honra te receber aqui Ele brava, né Ah, e sim, hein, tamo junto Da hora, gostei dessa do filme É, nós é cinéfilo, né pai Então, nós gostamos Tamo junto, satisfação total O convite, tá ligado que aqui Eu me sinto em casa, falou de Batalha Da Leste, nós se sentimos em casa É uma fita porque Por muitos anos, inclusive tem gente Que ainda acha que você mora na Zona Leste de São Paulo Tem mó galera Que fala, ô mano, você não é da Leste? É por conta daquela época Que a gente colava muito Na Batalha da Leste e depois No Rap Móvel, né A gente fazia aquele rolê Batalha da Leste, Rap Móvel e Santa E aí também os eventos A gente acabou fazendo muito evento por lá E aí fiquei intitulado Zona Leste Eu já toquei mais na Leste Do que aqui na Zona Sul Com certeza Oi, e muito louco você falar isso Porque você é o maior campeão, né Na Batalha da Leste também, né Pra quem não sabe É, pois é É, até hoje, né mano Ainda não me destronaram Quem tá perto tem quanto? Vocês sabem essa conta aí? É, pior que eu não sei, mano Assim, ó Quem conta é os MCs, né mano? Eu acho que, assim De todos os tempos Acho que o Razek tá na tua bota O Razek ganha muito Mas da nova geração Acho que é o Gordão, mano Mas ele tá bem longe Ele tem umas 10, 15 Ah, não tá longe Tá longe Tu tem quantos títulos, assim Que você sabe, mais ou menos, mano? Quantos títulos da Batalha da Leste? Quando eu parei de contar Eu tinha 38, mano Como eu parei de contar? É, mano Caralho É isso, né Quando a gente ia nos eventos Tipo, lá na Batalha da Leste Lá na Na No Na passarela É, eu tenho certeza Que são 38 Mas eu tenho minhas dúvidas Se não são mais Por conta dos eventos Que a gente fazia fora, né Sim, a gente fazia muita coisa Representando a Batalha É E não deixa de ser Não deixa de ser batalha, né Então Essas aí É, vamos sem folhinha, né Não era amistoso Não, mas vale, vale Com certeza Oficialmente Pra não ficar chutando Algum número aí É 38 na Leste E 33 no Santa Mas da Leste aí Então até hoje Eu sou o Champs Pô, bem louco, né, mano Você falou de De cinema, né, mano E o louco O bagulho Zona Sul também É Eu lembro de um barato, mano Que Pra fazer O Lado Negro Eu sempre lembro desse filme Sempre que eu lembro Eu lembro de você E eu lembro que eu perdi esse DVD Não te devolvi, mano Na época dos DVD piratas Assim, ó Que é o Ataque do Bloco Ah Pode crer, mano Esse filme aí Esse DVD é louco, né, mano Puta, eu te emprestei mesmo Pode crer Esse é muito louco Mas eu acho que você Tinha me falado Da trilha sonora Uma época Sim, tá ali com a linha, mano Isso Aí eu consegui achar o DVD Comprei aí nos Piratão E te emprestei, mano A trilha sonora Desse trampo aí É muito foda, né O filme é muito louco também Ligou com o filme Eu lembro porque Eu fiquei chapado Porque eu tinha feito O DeLore em 2013 E saiu o filme E o Ataque do Bloco E eu ficava tipo Mano, esse bagulho É... Tem umas falas de filme Pá Parece um pouco Com o bagulho Que não é Sei lá, né, mano O DJ Eu fiz o American Gangster Eu fiz o American Gangster Em 2007 Não tô em Reinventa Na roda Tá ligado Sim Mas eu fiquei tipo Caramba E é um rapper Que eu gosto muito Assim, tá Tipo no meu top 5 É... E aí tipo Fiquei mais empolgado Porque tinha o lance De ser mixtape Assim, né Que a gente é dessa época Das mixtapes mesmo Assim, que o DJ vai E mixa tudo Certinho Assim, ele fez pro Z-Trip Que é um DJ foda E tem o... John Boyega, mano Que fez Star Wars depois E tudo mais Eu fiquei tipo Muito nessa pira Eu acredito que É um dos primeiros Trampos dele, assim Eu acredito Não, o primeiro filme Sério dele É, mano E aí depois eu vi ele No Star Wars e tal E eu falei Caralho, é o moleque Do Ataque do Bloco, né Então É louco É pegar esses filmes Assim que vale a pena, né, mano Que nem às vezes Eu fico garimpando Como eu gosto muito De filme, mano Eu fico garimpando Os filmes que ninguém Comenta Que ninguém Pai, mas Tipo, aí eu assisto Aí dois, três anos depois A galera começa a comentar E tal Que nem várias séries Que a galera nunca imaginava Que já tava na Netflix A maior cota Tipo, eu já tinha assistido Assim É mais pra quem gosta mesmo, né E depois a galera Depois que vira midiático, né É de quem garimpa mesmo Os bagulhos Sim E, mano A gente fala disso Porque No seu estilo de escrita Além de ser um amigo Eu escuto tudo Do que você produz Eu me considero Seu fã também E eu vejo Que você é uma pessoa Que você é muito visual As suas referências Elas são muito É... Visíveis Assim É muito tangível, né Mano Tem uma música Que eu lembro Que é uma romântica Que as pessoas se separam Mas tem... Tipo, é tudo O terceiro verso ali É tudo com nomes de filmes Assim, mano É... Você... Tipo, essa parte, né Mas de você colocar Essas referências visuais Você atribui Mais esse lance mesmo De gostar muito de filme Ou você acha que Tipo assim Isso já veio antes Porque, sei lá, né, mano Pra gostar mesmo Ser cinéfilo Demora uma cota Até você entender Que, tipo assim Você assiste muito mais filme Que as outras pessoas Você presta muito mais atenção Nos filmes E percebe umas coisas Que as pessoas Tipo, mano Às vezes a pessoa só vai lá Pra chamar Tipo, chamar a pessoa Pra ver o filme Ver 10 minutos do filme E tá lá já branco Mas... É o lance de, tipo Realmente ver o filme Você tá ligado? É, verdade Que nem tem o meme, né Que o mano Tá com o maior cara triste É assim Aí fala Ela me chamou pra ir ver Netflix na casa dela E chegando lá Era pra ver a Netflix mesmo Tá ligado? Mas assim, mano Voltando à pergunta É... Eu sou muito visual Eu acredito que Por conta, sim Dessa parada do filme Tá ligado? Minha mãe A profissão dela É cozinheira, né É banqueteira, na verdade Que faz banquetes e tal É... Mas só que ela já trabalhou Por uma época Com um vídeo, né Ela e meu primo Joilson Eles tinham Meio que uma Mini produtora de vídeo Então eles filmavam Casamentos Essas coisas e tal Então minha mãe Ela tinha muito Muita fita, né Lembro da época Dos VHS Ela tinha muita fita Então ela trazia Muitos filmes pra gente Aqueles armários grandão Assim, com aquelas Fita empilhada Tá ligado? E aí a gente assistia Eu assistia bastante Bastante E depois Tinha parada de se ver Nos vídeos que ela gravava Quando a gente era pivete e tal Então eu já fui gostando Dali E aí quando foi pra escrita Eu acho que Automaticamente Eu acho que é Instintivo, né Que tá dentro de você Ali no seu eu lírico Já faz você ser mais visual Pelo fato de que Quando você vê uma cena Muitas vezes Eu já me peguei Assistindo um filme Onde eu tirei um verso Não da fala Mas da imagem Ou do sentimento Que me deu Aquele filme Tá ligado? Que nem o Esse Essa daí que você falou Essa track, né Eu falo Dez nomes de filme Num verso, né Volta pra mim Como no Diário de uma Paixão Ou será uma boa Pra recordar PS eu te amo Você foi meu primeiro amor verdadeiro Lembro Te conheci Um doce novembro Uma linda mulher Tivemos encontros E desencontros Desencontros Tá ligado? Fala dez filmes assim Que às vezes Triste É triste que às vezes Passa batido, né Mas é o que você falou Nem todo mundo Vai ter esse entendimento Mas quando as pessoas falaram Caralho, é dez nomes de filme Aí fala Vê que a ideia é legal, né Pô, e louco O que você falou Desse lance Da sua família Já ter esse Esse background Com audiovisual Porque Hoje em dia É muito visível Essa presença Dos MCs Em redes sociais Seja TikTok Instagram YouTube mesmo Com esse lance Dos MCs Youtubers Com esse lance Dos MCs Quando eles não estão Fazendo música Eles estão produzindo Algum tipo de conteúdo De entretenimento Mas eu vejo você Muito como pioneiro Nessa área E você também Envolver muito Sua família Em tudo que você faz Tipo Não falar que a gente Começou na época Errada Porque eu não acredito Eu não acredito nisso Acredito que as pessoas Landam para as outras Poderem correr Então Esse rolê De você Tipo assim Mano Trabalhar O audiovisual Fazer Mano Eu lembro que tem um Que é do Ouça e escute Tem um stop motion Mano De você colocando O CD Dentro do disco E eu pensando Tipo Caralho Mano O Elebral Mano Que Ele faz O marketing Pessoal Muito bom Assim Tá ligado Talvez às vezes Precisasse de uma agência Tipo assim A gente nunca teve grana A gente ainda não tem Mas Essa parada De superar Essas adversidades Com criatividade Eu vejo muito em você Mas eu sempre vi muito Essa parada De você ser Uma pessoa De entretenimento Não só A questão do Ré Assim Tá ligado Tipo Eu sei que você tem Como eu também Já Preparando Esse panapia Num histórico Com a dança Mas É engraçado Um histórico Com a dança E Entendo que Tipo Mano Sei lá Eu Num histórico Com a dança Vem de outras Outras ideias Mas Eu vejo que a gente Bebe muito essa água Tipo Do Michael Jackson Do Prince Tá ligado Do Billy Rocha É De De Tentar Entregar Uma experiência Muito completa Assim Né Mano E Como que você Vê Essa Transição Né De tipo Dos MCs Antes Que era Tipo Até Meio mal visto Assim Você pegar E Pô Vou tentar Fazer um conteúdo De entretenimento Vou postar um vídeo Engraçado Uma parada Assim Mané A gente Tava Tipo Em 2011 2012 E O pessoal Ainda Tava Com Essa Mentalidade Meio Tipo Sei lá Não Porque Tem que ser Muito sério Muito Agressivo Tudo mais Sei lá Mano Você é Um dos caras Mais Lidicamente Agressivos Que eu conheço Quando a gente Tá falando De batalhas De MCs Mas o teu carisma Gigante Tá ligado É um bagulho Que Dá pra falar Que você mata Os caras Sorrindo Nesse sentido Como você vê Essa transição Você vê Os moleques Fazendo o bagulho Que você já fazia Tipo Oito Nove Anos Mano Eu acho Da hora Tá ligado Aquilo é a parada Que você falou Eu não tenho Nenhum momento Esse sentimento De Pô É a época Errada Não tenho Tá ligado Eu acho que Tudo é necessário Pro nosso crescimento Saca Eu acho que A gente Chega num nível Como pessoa E como artista Onde a gente Tem que chegar No momento Que a gente Tem que chegar Entendeu E vai muito De pessoa Pra pessoa E o crioulo Doido Pra ser Exemplo O cara Desde 89 No rolê Foi estourar Mesmo 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 Quanto tempo Depois Então É uma questão De visão E o tempo É relativo Como a gente Já sabe Então O que é sucesso Pra uns Pode ser Que não é Pra outros De repente E pra mim Eu me sinto Muito Bem E confortável De ver Que hoje Tem uma rapaziada Da hora Um moleque Muito bom Que eu via Quando tava começando Eu via Alguns moleques Que eu trombo Assim Fala Mano Você Caralho Eu comecei a rimar Por causa de você Teve uma vez Que eu fui Numa loja Não sei do que Que era Que o atendente Falou Caralho Libral E eu comecei a rimar E eu comecei a rimar Por causa de você Hoje eu tenho Uma produtora Eu peguei o contato Do moleque Um moleque Produzindo pra caramba E tal E ele falando Também das paradas Que eu fazia No Instagram Da forma de apresentar As batalhas Também Da forma de Não falando Só da música Tá ligado Mas falando Dessa fita mesmo De ser mais E eu acredito Que o MC Tá ligado Ele tem que ser Completo Mano Essa é a diferença Entre o rapper E o MC Tá ligado Pra mim É o que a gente aprendeu O rapper E o MC São completamente Diferentes O MC pode ser rapper Mas o rapper Não pode ser MC De repente Tá ligado Porque o MC Ele agrega Vários outros elementos Ele agrega Esse carisma Ele agrega Também a empatia Com o público Ele agrega Entretenimento Uma vez eu vi Uma entrevista Do mano Falando que Pô Eu não posso Mais sempre Me contentar Em fazer Um clipe Eu rimando Na frente De uma parede Grafitada E falar que Isso é um vídeo De hip hop Porque eu tô vendendo Entretenimento Hoje em dia Eu não posso vender Só a música Eu tô vendendo Uma imagem Então sempre que Eu lançava Alguma parada Eu procurava Fazer isso E dava bom Né mano Dava certo Eu conseguia agregar Muito na questão De vender os discos Na rua Com essa Persuasão Como que eu ia chegar As pessoas Lembra Como que nós Ia chegar no trem Fazendo beatbox Todo nervosão Falando do sistema E vender CD No trem Não ia dar A gente tinha que ir Pelo carisma Porque tinha muitas Pessoas que Nunca nem Ouviram Sobre freestyle Sobre beatbox Né Sim A gente tinha E a gente tinha Que ter essa Malemolência E esse swing Né Como a gente sempre Chamou Pra poder Pra poder Colocar a nossa arte Em outros âmbitos Também Tá ligado Inclusive É Muito Eu via muito Isso nas batalhas Né Eu via muito Com o crioulo doido Com você Apresentando também A batalha da leste E quando eu passei A apresentar a batalha É Eu também procurei Tipo assim Mano Eu não vou Apenas apresentar a batalha Eu também sou um elemento O cara que tá apresentando Não é Não é só O que fala Corta O que fala Trinta segundos Barulho O cara que tá apresentando Ele também é um MC Ele é o mestre Daquela cerimônia Então ele também Tem que entreter Ele também tem que ter carisma Ele também tem que dialogar Com o público E eu fico feliz Quando até hoje A galera fala Mano Você é um dos melhores Apresentadores de batalha Dá vazada pra caramba Com você apresentando E pá Tanto a Liga Nocaut Quanto o Santa Cruz Então eu acho que assim Faz parte Tá ligado Eu acho muito louco isso E fazer E é essencial Pra um MC completo Tá ligado Ele transitar por vários Outros ambientes Da arte Sim, sim Mano Aí mano Da hora esse papo Tá ligado É o Augusto Puxou um gancho Falando de De que tinha o paradigma Paradigma né mano Dos MCs Antigamente Produzirem esse conteúdo Na internet E tudo mais A gente vê isso Acontecendo muito Você ainda acompanha A cena de batalha Assim mano Você chega a dar Uma assistida Nas batalhas Como é que é mano Sua relação hoje Quanto tempo já faz Que você não batalha Mano Olha A última vez Que eu batalhei Eu batalhei A convite do Kamal Na Red Bull Station Lá no Francamente Tá ligado Que batalhou É batalhou eu César O Kral Que maior galera Que tá aí né mano Tá aí agora Aí o Kamal Me chamou pra batalhar Eu fui batalhei Fui Fui semifinalista Inclusive Perdi pra Todd Até que eu não tava Tão enferrujado Mas acredito que aquela Foi a última batalha Então foi 2018 Foi a última vez Que eu batalhei Então faz dois anos Que eu não batalho O tempo passa rápido Acho que foi no final De 2018 E hoje eu não acompanho Muito Tá ligado Eu as vezes Eu vejo um vídeo Ou outro Que algum amigo Acaba comentando Pô mano Eu lembro da sua época De batalha Você conhece o cara Tal Mano tal Não sei o que Eu falei Pô Conheço Mas assim Eu não acompanho Muito a cena de batalha Porque na verdade Eu me afastei muito Tá ligado Eu me afastei Totalmente assim Da música De tudo Pelos problemas Que eu passei Nos últimos anos Sacou? Entendo E tipo assim Mano Eu tenho esse pensamento Assim de verdade Que tipo Porque assim Hoje mano O freestyle Ele atingiu Um outro patamar Assim com a popularização Dos batalhas Na internet E tudo mais Tá ligado E tipo Eu tenho certeza Mano Que se você fosse Uma figura popular Nas batalhas Se estivesse ganhando Tudo Hoje Igual você fez Tipo Na época Que fundou E me inspirou Tá ligado Nas paradas Mano Você teria muitos números Tá ligado Porque a gente vê Esse exemplo Tipo Dos MCs Hoje em dia Que estão estourados Só com batalha Tá ligado E tipo Mano Acho importante O pessoal saber Disso também Tá ligado Mano Deixar isso bem claro Que você é o maior campeão Tá ligado Dar essa valorizada Na história mesmo Porque Desde que Quando eu comecei Mano Eu me inspirava em você Tanto como um mestre de cerimônia Tá ligado Quando um freestyler Mesmo Tá ligado É muito foda Isso Mano Tipo Na época Que eu comecei O Elibral Acho que você ainda Não sei se você já apresentava O Santa Cruz Mas Acho que apresentava Acho que sim Eu acho que sim Mas Mano O que mais me inspirava Era o freestyle E o carisma Tá ligado Mano E tipo Eu fico imaginando isso Hoje Inserido nas batalhas Tá ligado Você tem algum anseio De voltar a batalhar Fazer alguma coisa assim Porque seria muito foda Tipo assim Na minha visão De verdade Eu acho que é agregar Pra caralho Louco Louco Mano Eu acho esses bagulhos Muito da hora Porque Eu vejo hoje Eu vejo hoje Os moleques que eu vi Começar também Que nem você Que nem o Leozinho Tá ligado Eu tava na casa do Leozinho Um tempo atrás E o pai dele Me falou Que quem deu o nome De Leozinho Fui eu Eu nem sabia Tá ligado Porque ele chegou lá A Léo Eu falei Não Você tem uma cara De molecote Então põe Leozinho Porque Léo tem vários Tipo eu nem sabia O moleque também Tá voando Então a gente vê Esse crescimento É dar maior orgulho Acho que o Augusto Também tem esse sentimento De vários que a gente vê Voando E dá maior orgulho E é aquilo Não deixa de estar Dentro de você A parada Então independente da época Por exemplo Que nem Você me perguntou Se eu tenho pensamento De voltar a batalhar Eu tenho Tá ligado Mas Agora que eu tô Voltando a fazer música Voltando a fazer As minhas paradas Tô melhor Eu vou voltar a batalhar sim Porque eu não fiz Uma despedida Tipo assim Eu não falei Ah agora É o último ano Como todo mundo faz Agora é meu último ano Eu não vou rasgar Minhas folhas Que nem os moleques fazem Vocês nunca viram Eu já vi Eu já vi mano Levar as folhas E falar assim É minha última batalha Eu vou rasgar Porque agora Eu não faço isso por ela Tá ligado É quebrar os troféus Troféus né mano Mas assim Eu penso em fazer tipo Sei lá Uns seis meses Lá no ano que vem Voltar a batalhar Se Deus quiser A pandemia Deixar né mano Fazer uns seis meses E finalizar Legal E eu acredito que mano É da hora E as paradas dos números E tudo mais Eu penso assim mano Essa fita O que a gente conquistou Muito Em pouco tempo Com a batalha É Na nossa época Do nosso corre Foi muito importante Pra esses números hoje Tá ligado Tipo É a base É mano Tá ligado Então eu assim Eu não vou Eu nem me sinto Nesse papel De falar Nossa pá Eu sou É Ou referência Ou pá Não sei o que Mas assim Eu tenho orgulho Da minha geração Tá ligado Porque assim mano Eu lembro da gente Colar no Comedy Central Pra batalhar Tá ligado E a galera Não saber O que é uma batalha E nós colar No Comedy Central Pra batalhar Na Liga Na Globo Aquela parada Que a gente fez Na estação Lembra Guto Que a gente fez Na estação Arte na rua Não lembro Vários bagulho Lá no Lá no Bagulho da Carroça O bagulho do Otávio Mesquita Que você me mandou Esses dias Lá no SBT Que a gente fez A gente fez Muitos 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 Coisas na TV Abriu muita porta Porque os caras falavam Mano Que porra é essa De batalha E era importante também Eu tava até comentando Com a minha menina Isso hoje A questão Que a gente tinha Uma postura Pra chegar nesses lugares E é necessário Tá ligado Não adianta nós Querer chegar e falar Eu sou o rap mesmo Pé na porta E todo mundo vai tomar No cu Mano Você tem que chegar Mostrar o que é A sua arte Tá ligado Se inserir naquele ambiente Que nem quando a gente Foi batalhar na FMU Tá ligado A gente batalhar na FMU No auditório Onde só tinha estudante De direito De outras matérias Tinha que se enquadrar Inteligentemente Mostrar pra eles Que a nossa cultura Também tem Conteúdo monstro Pra passar naquele ambiente Tá ligado E a gente batalhar na PUC Em vários lugares Que a gente foi Top Vamos dizer assim Que nem Nem parecia Que podia sim Ser uma batalha E a gente foi O entretenimento Principal Desses rolê E eu acho que Isso é importante Pra esses números De hoje Tá ligado Então Eu O pouco que eu acompanho Hoje Eu vejo Uma falta de postura Tá ligado Eu também não sou Aquele cara chatão Que vai ficar falando Ah isso aqui Tá certo Tá errado Mas assim Alguns bagunho Me entristece também Ao mesmo tempo De eu ver Os MCs Com umas posturas De brigar na batalha De mano De se irritar De dar tapa De sair no soco Com o outro De xingar não sei quem Tipo Porque tipo Isso não é necessário Tá ligado Eu sei que Isso fomenta As tretas E a internet Ama a treta Mas eu acho Que isso não é necessário Porque acaba queimando Um pouco Na questão do público Na questão da cultura Que é A parada Do freestyle Tá ligado É Uma fita Que você falou Esse bagulho Né mano Eu lembrei do dia Que a gente foi Na USP Foi a primeira vez Que eu pisei na USP Foi também A minha primeira vez Exatamente E a gente foi lá Batalha da Leste E o Ruhu Na época E mano Tipo A diferença Entre o tratamento A gente já fez coisa Com o Sesc A gente já fez coisa Com a Red Bull Também Sim O Marca Grande Né mano Sim A gente Mano A gente já O povo vai dando a bala E tipo É Já Coisa Internacional O Jornal da Alemanha As porra toda Tá ligado Mas O bagulho O bagulho O bagulho É o By Enemies Necessary Né mano A ideia A tradução Mais próxima A localização Do By Enemies Necessary Do Malcolm X X No Apelidado X No Apelidado X E Ele era um mano Que tipo Mano Fernando Henrique Cardoso Vai tomar no cu Roubou uma pá de gente É O lance dele Eu quero o Kojak Correndo atrás de mim E tudo mais Mas ao mesmo tempo Ele saber Comunicar Com esse outro universo Né mano Com esse outro pessoal Que a galera Chama de MPB Que a galera Considera erudito Né Um bagulho de Que a galera Chama de classe Né É Ao mesmo tempo Que o Racionagem Tava trocando ideia Com ninguém E Tava sendo esse rap Que as pessoas Esperavam que a gente fosse Que é tipo Não A gente não vai falar Com o sociólogo A gente Tá aqui Cheio de problema Cheio de questão E a gente ainda Tá cheio de questão Tá ligado Mas É A gente conseguir visualizar Esse bagulho de poder Mano A gente vai entrar aqui Nessa universidade É A gente vai falar Quantas pessoas pretas Não tem aqui Quantas pessoas da periferia Não tem aqui E A gente vai dialogar Usando o nosso vocabulário De uma maneira Mais inteligente Do que eles esperam Que a gente dialoga Exatamente E E ao mesmo tempo Pra gente mesmo Tipo Bem molecão Assim 21 22 É Nunca ter sido Tão bem tratado Por esse tipo de pessoa Assim né Tipo É Beleza A gente vai fazer Uma parada aí A gente vai mandar o carro Na sua casa Pra buscar vocês A gente vai pagar vocês Pra falar aqui E E a gente Tipo Começar 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 A navegar Nesses lugares Até chegar A um ponto De que a gente Tipo Beleza A gente vai mandar o carro Mas a gente Peraí mano Tanto de patrocinador Que tem nesse bagulho aí Tá ligado Pode mandar o carro O dinheiro também Por favor É Com A gente Não dá atenção Pra isso Né Lógico Que Nessa geração Que é nossa Mas ao mesmo tempo Que o MC Cida tava ali na frente Sei lá Campeão 2006 Liga dos MCs E Com um plano de negócio Muito bem arquitetado Que tipo Mano Quem vendeu CD Em 2010 2011 2012 Até tipo 2015 Que o pessoal Ainda vendia CD Pra caralho mesmo Não copiou Parte daquele plano De negócio Mas também Tem que entender Que veio antes O que eu falo Né mano As pessoas andarem Pra gente poder correr O X na casa dos artistas Pra depois A gente tem o Slim No Big Brother Tá ligado Exatamente E toda Todos os questionamentos Que vem junto Né mano Toda essa cobrança Todo esse peso É É muito louco Né mano Pra gente Poder Se essa Se esse 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 momento No hip hop Não tão bem registrado Se essa presença invisível Também Porque tipo Sei lá O pessoal da Rinha E do Santa Cruz Né Que tipo Tem uma semana De diferença As batalhas Em 2006 É Mas É Muito maluco Mano Como que Você vê isso Às vezes eu paro Pra pensar Eu fico tipo Mano A gente foi na USP A gente não sabia Porra nenhuma De nada A gente tinha Exatamente Uma noção De identidade racial E de E de questões De classe Que a gente foi absorvendo Cada vez mais De ouvir sobrevivendo No inferno Um monte de vez De ouvir Consciência humana Tá ligado De ouvir É DRR posse E E o bagulho Que você falou Que a gente teve Nas redes sociais Que são muito grandes No podcast passado Mano Caralho Sobre esse lance Tipo De saber chegar nos lugares Mano Das pessoas Tipo realmente Da gente ir na USP As pessoas gostarem de nós E passar o contato Com o mano da TV E a gente ir no bagulho da TV As pessoas gostarem Indicar pro outro bagulho É Como você percebeu Assim Essa mudança Como você se viu Nesse Nesse rolê todo Assim e tal Mano É Eu acho Que A gente aprendeu Eu mesmo aprendi muito Na prática Tá ligado Tipo assim Ah mano Você nunca fez o Você sabe só os fundamentos Ali um pouquinho E você já é jogado Em campo Pra jogar A copa Tá ligado É tipo isso Porque era assim Que a gente Eu pelo menos Me sentia Tá ligado É Você chegar na USP É Você ainda cursando Ensino médio Pau Então outros MCs Tavam com nós Que ainda nem tinham Ensino médio Pelo menos E chegar lá na USP E a gente jogar Pra plateia Sem medo Solta um tema aí E os caras Mano Sempre colocavam uns temas Tipo Partícula de Deus Eles achavam Que nós não ia saber O que que é Tá ligado Eles pensavam Que nós iam falar Que era Que era bagulho Da igreja Eles não sabia Que eles não pensavam Que a gente ia saber De molécula De astrologia Dos bagulhos Entendeu E eu percebia Muito isso Que sempre Quando a gente ia Em uns lugares Assim A galera Tipo já Falava Mano Os caras Vai chegar Vai falar Yo Yei Pá E aquele Aquele estereótipo Total E não vai passar Nada inteligente Nada engraçado Nada Não vai ser Um entretenimento Não vai passar Música Vai passar Porque muitos Consideram assim É rap Não é música Tá ligado Eu acho que tinha Uma expectativa De que as pessoas Fossem rir da gente Sim De ver a gente Mas é uma parada Desculpa até te interromper Mas é uma parada Que eu lembro Do Gugu E do Thiagão Falando comigo Quando a gente Ia fazer parada Alguma coisa Uma coisa que Os dois me falavam Muito Era tipo Mano Você tem que provar O tempo inteiro Que você tá improvisando E a segunda coisa Que eu vi Mais do Thiagão Do que do Marcelo Foi As pessoas Elas vão testar O limite Do seu improviso Elas querem ver Esse programa Quebrar Elas querem destruir E é isso Que é interessante Para as pessoas Até onde eu consigo Puxar a criatividade dele Exatamente Mas mal sabia Eles que a gente Tava rimando 24 horas por dia Porque Era aquela febre Eu lembro De tipo assim Eu ir trampar Tá ligado Eu ir trampar E eu descer Do metrô Eu descer do trem E pegar o jornal Aquele jornal Que entrega de grátis Na porta do trem E eu ir rimando Tipo Eu caminhava Uns dois quilômetros Até o trampo E eu ia rimando Tudo que tinha No jornal Tá ligado Até chegar no trampo E eu fazia isso Todo dia Para ir E para voltar Eu voltava rimando Com os temas Que estavam passando Das notícias E aí eu sei Que outros moleques Tinha outras maneiras De fazer freestyle Todos os dias Ou seja A gente tava afiadíssimo Para qualquer coisa Que eles mandassem A gente Saber devolver de volta Que nem Uma vez um amigo Meu perguntou Mano Como que os moleques Conseguem tirar do nada Como que vocês conseguem Tirar as respostas do nada Eu falo Pai Não é do nada Tio Como assim do nada Mas os moleques Treina Nós treinamos É vários freestyle Que nós faz A gente ia A gente voltava Da Batalha da Leste Até o Santa Cruz Fazendo o bullying Sem freio Lembra? Do bonde Sem freio A gente fazia Chamava o bonde Do bullying Sem freio Quem desse uma falha A gente Todo mundo Ficava zoando Aquela pessoa E aí depois Alguém dava uma falha Aí a gente mudava E todo mundo Zoava aquela pessoa Então era a maneira Da gente Se fortalecer Pra tudo Que pudesse vir Posteriormente Então a gente Tava afiado Pra o que der e vier Mas eu também queria Falar um bagulho Que você tinha dito Que eu acho importante Dizer Que é essa parada De chegar nos lugares Tem um verso Do pregador Lu Que eu acho muito foda Que ele fala assim Odeie o shopping E a televisão Eles querem Que você odeie O shopping E a televisão Porque assim Ambos Eles nunca os verão Tá ligado? Então essa é a ideia Tipo assim Se a gente odiar O programa lá Odeia Odeio ir na Globo Odeio ir na Record Odeio quem toca No, sei lá No Credit Car Hall Odeio quem toca No Arena Não sei o que Mano Só vai ter eles lá Tá ligado? Só vai ter pessoas Que não tem nada a ver Com nós Que não vai levar Nós até lá Que não vai levar A nossa ideia A nossa ideologia Então a gente tem que Se inserir mesmo Nesses meios Pra que a gente possa Cada vez mais Ver os nossos lá E a gente ligar a TV E falar Caralho Tem um mano meu lá É possível Que nem o Coca Né mano Lá na Malhação Né moleque Mano Das batalhas Deu a gafe Na batalha lá E o moleque Né O que ele falou Eu vou te dar uma bunda Eu vou te dar uma bunda E o moleque Era correria Né Nós sabe Da história do Coca E o moleque Virou ator da Globo Mano Tá ligado? Aí Você vai virar pra mim E falar assim Nossa se vendeu Ah vai tomar no cu Mano Tá ligado? Esse papo aí Já não rola mais Então eu acho que A gente tem que Que deixar A nossa cultura Vencer Além dos nossos Preconceitos Ou dos nossos egos É a cultura Que tá vencendo Mano De alguma forma A cultura Tá sendo levada E quando eu batalhava Quando eu apresentava No Santa Eu sempre citava Uma parada Que era a seguinte Quando o MC Ia fazer um som Porque né Por tradição O MC faz um som Né No meio da batalha Né Antes da final Pra papá Sempre que o MC Ia fazer um som A maioria do pessoal Que fala Que o rap é isso Que o rap é aquilo Que não sei o que Tal 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 Que fica pregando As regras do rap Os guardinhas do rap Saia fora Virava as costas Pra hora que o moleque Ia mostrar o trampo Dele Mostrar um som Mostrar uma poesia Aí eu sempre falava Ó Hoje Vocês tão aí Virando as costas Pro moleque Que tá vindo aqui Mostrar um som Só que amanhã Esse moleque estoura E vai E não cola mais aqui Você vai falar Que o moleque se vendeu Tá ligado? Mas o moleque Tava aqui na rua Na humildade Mostrando o som dele Na calçada E todo mundo Às vezes tava dando as costas Amanhã esse cara estoura E aí Entendeu? Então tem que ter Tem que ter essa visão também Né não mano? Sim mano Respeitar É A cultura em si mano E eu acho A cultura em si Foi criada a Batalha dos Loucos Na Zona Leste E Acho que por influência dela Dentro da Zona Leste Também Mas por conta de várias outras Estarem surgindo na cidade Deu uma explosão sinistra De quantidade de batalha Tá ligado mano? A gente fez um trabalho Com a Lost in Leste Que é um coletivo Que a gente teve nessa época De mapeamento Só na Zona Leste Tinham mais de 30 batalhas Tá ligado mano? Caralho Mano Era coisa pra caramba Tá ligado mano? Tipo Se popularizou de verdade E As pessoas Começaram a mudar Um pouco assim Tipo Fazer as coisas Do jeito delas E não Tipo Nessa questão de regras Tá ligado mano? Algumas batalhas tinham regras Algumas batalhas não tinham regras E tudo mais Eu queria saber Como que você vê Esse paradigma Porque hoje tem muitas batalhas Que são sem regras Mesmo explicitamente Falam Pode falar o que você quiser Tá ligado? Só que na nossa época Como a gente aprendeu Tá ligado? Mano Se você falasse Se você desse meia brecha Você ia ser cobrado Ia ser vaiado Tá ligado? Ia ser sinistramente Apontado o dedo ali pra você Em cima da questão Que você levantou Tá ligado? Como é que você vê Essa mudança mano? E se ela é Se ela é boa Se ela é ruim Tá ligado? Qual que é a sua opinião? Mano Assim Eu acho Eu acho que Que tem É que tem coisas Que não precisa ser falado Tem regras Que pra quem tem postura Não precisa ser dada É barça Nossa A Atena falou pra nós Que é uma MC Mina Tá ligado? Ela falou Se você mano Chegou perguntando Na batalha Então qual que é as regras? Eu virei pra ele E falei mano Não pode discurso de ódio Tá ligado? Você não pode ser machista Racista Homofóbico Tem que ensinar Ela virou pra nós E falou Mano olha que ponto Que nós chegou Tá ligado? Tem que chegar num momento Em que você tem que explicar Que o cara não pode Ser racista Tá ligado? Não pode Pra mim No Santa Cruz mesmo Eu nem ficava falando Muitas regras não Porque tipo assim ó Sabe Tem que batalhar Sabe Você já imagina Como que é uma batalha de MC Se o cara ramelar Se ele for um racista E ele falar Mano já vai se fuder Lá na hora Tá ligado? É até bom Que ele fale Que ele já se revele Que ele já é escrachado Lá na hora E não fica velado Tá ligado? Então tipo assim Já pensou? Chega um cara lá Totalmente machista Com a mina E ele só não falou Porque tem uma regra Entendeu? Então tipo assim Pra quem tem postura E pra quem é o bagulho Você não precisa Dar muita regra Eu sempre Nós aprendemos Da pior forma Da forma onde nós Falávamos um bagulho O DJ Dandan mesmo Já escrachava na hora Você terminou o round E falou bosta Ele já Mano falava o discurso Depois pedia barulho Pra você Aí o público Já tava te odiando Tá ligado? Então você já perdia Então é Mas assim Comigo nunca aconteceu Nada tão grave Mas eu já vi Um masgaf muito grave Tá ligado? Tipo de De preconceito De muita coisa E o MC Sai de lá Mano totalmente Cabisbaixo Mas eu acredito Que é bom Pra construção do MC Então hoje Eu vejo Que as As regras Elas Eu penso assim Cada batalha Ela tem que ter um diferencial Nós trocavamos muito Essa ideia na Leste Cada batalha Tem que ter um diferencial Porque pensa assim Eu mesmo Eu como MC de batalha Na época que eu tava fazendo maratona Juntava eu e o Gá Nós saímos aqui do Grajaú E nós falávamos Mano essa semana Nós vai em todas as batalhas Que tem Uma por semana Nós colávamos na segunda Numa batalha Na terça Na outra Na quarta Na outra Todas as batalhas E aí nós saímos ganhando Tá ligado? Várias Por todos os lugares E aí a gente Uma hora a gente cansou disso Porque toda batalha Parecia igual Porque toda batalha Elas reproduziam As regras da batalha De Santa Cruz O mesmo formato No máximo Tinha beat Tá ligado? No máximo Tinha instrumental De fundo Mas as regras Não mudavam Quando eu peguei uma batalha Por exemplo Na Zona Leste Onde tinha instrumental Porra mano Batalhar no carrão E no violão Olha que bagulho louco Eu tô batalhando Com uma banda Tá ligado? Aí depois Tinha várias outras coisas Que a Batalha da Leste fazia Que isso diferenciava Então eu acho Que o importante É as batalhas Se diferenciarem Em algum estilo De regra Alguma coisa ali Pra poder O MC falar Eu gosto mais disso Gosto mais daquilo Gosto mais da de tema Mais da de sangue Eu gosto daquela Que faz de dupla E tal E aí vai se diferenciando E quanto a regra Eu não gosto De ficar cagando regra Tá ligado? Porque eu mesmo Eu fiz a liga nocaute Então mano Eu falava pros moleques Ela não tem regra Eu falava mano Não tem regra Mas assim Se você for chamar O moleque Sei lá Filha da puta Você pode chamar O moleque De filha da puta De uma maneira Inteligente Tá ligado? Existe uma forma Inteligente de falar isso Sacou? Que nem Uma vez o moleque Falou Ah filha da O moleque Chamou ele de filha da puta Ele respondeu Filha da puta não Eu não sou seu irmão Tipo ele xingou O moleque de volta Sem falar O mesmo palavrão Tá ligado? Assim Então mano Tem formas e formas De você fazer Uma rima inteligente Pra caramba Que não Seja Muito ofensiva Tá ligado? Eu acho que eu não preciso Mano Eu nunca perdi batalha Quer dizer Eu já perdi uma vez Uma batalha pra uma mina Que foi pra Priscila Porque eu fiquei pensando Só na regra Eu fiquei com medo De atacar ela Eu fiquei com medo De falar alguma coisa E você tá achado mal Quando eu perdi esse medo Eu nunca mais pedi batalha Pra mina nenhuma Tá ligado? Por quê? Porque eu ficava pensando Assim não Qual que é a minha postura No dia a dia Eu posso ter Alguns machismos Que a gente acaba tendo Mas assim Eu não sou um cara machista Um cara que Deprecia as minas Então eu vou ser eu E aí eu sempre batalhei Com respeito E eu sempre ganhei das minas E sempre tenho o maior respeito Com as minas Troco ideia com ela Todas da batalha Nunca nenhuma saiu brava comigo Então eu acredito que é isso A pessoa Ela tem que ser o que ela é E se ela for revelar ali Que bom Ela já é revelada E já sofre as consequências Na hora Um polícia em freio Um prêmio pederastia Lembra o prêmio pederastia Que tinha? Lembra? Um prêmio pederastia Lembra do Mano Era uma garrafa pior que a outra Era uma garrafa pior que a outra É, tinha uns bro assim Que a gente teve que fazer um trabalho muito forte Assim, de explicar E tipo, teve pessoas, mano Que não tinha condições mesmo Que a gente já tinha que Não, teve pessoas que pararam de colar Eu lembro Eu não vou ficar citando o nome aqui Mas eu lembro de uns 10 moleques Que colou E depois que tomou a oreada Não voltou mais Então aí você fala Será que esse mano ama cultura? Porque eu tomei a oreada Tá ligado? Eu posso não ter tomado uma oreada Tão grande quanto A que outros moleques tomaram Mas assim Às vezes a bronca A ideia de chamar no canto E falar Ó mano, isso aqui Essa sua postura não tá certa Eu acho que você podia melhorar nisso Naquilo É pro crescimento, tá ligado? O MC tem que ser fundamentado Numa raiz, tá ligado? Tem que crescer um pouco pra baixo Pra ficar enraizado E depois vai crescer pra cima, né mano? Realizão Realizão E pensar que Tipo assim, mano Ninguém tá lá pra humilhar ninguém, mano Mesmo a batalha sendo tipo Mesmo o freestyle sendo pra depreciar Pra botar o maluco Tirar o maluco Não é Da órbita dele, mano É um lance Tipo assim A nossa preocupação, né? Tipo Até Quando você apresentar Às vezes a batalha Sempre foi isso, né mano? A gente explicar o que aconteceu Explicar as regras E perguntar pra ele Se ele entendeu, mano Acho que essa Preocupação Em saber que a pessoa Entendeu que ela não vai fazer de novo Exatamente No primeiro momento A gente não queria nem saber, mano O maluco Deus é Nós íamos O maluco Pra ele no freestyle A gente ia tipo Rimando de Itaquera Até o Santa Cruz Se o mano morasse na Zona Leste Ele ia voltar Do Santa Cruz Até Itaquera, mano Sendo aloprado Por um bagulho Que ele disse assim Por um bagulho Errado, zoado Que ele disse Nossa mãe vai ter que educar Com as punchline A mãe educa com chinelo A gente educava com as punchline É, se for É da geração que apanhava dos pais Tá ligado? É Tipo, não vai bater no moleque Porque ele falou Merda É A possibilidade que a gente tinha, né E a responsabilidade que a gente tinha Era muito grande Imagina O nível de responsabilidade Que o Danã tinha Pra pegar uma ação educativa Tá ligado? Pra pegar uma Saraíro Uma casa de show No centro pra cidade de São Paulo E colocar a gente fazendo rap lá, mano Qualquer assunto, mano Qualquer Mano, um atraso Era uma brecha Pra nunca mais ter aquela possibilidade, né Imagina a gente lá na USP E dar mancada, mano A gente era, tipo É Pra aquelas pessoas A gente era a personificação do hip rock, mano Exatamente Então a responsabilidade é muito grande Mano, você tirou a palavra da minha boca Eu acho que quando você leva Quando você se insere Num âmbito ali Que não é O âmbito da Assim, é um lugar novo Que você tá desbravando Você se torna A personificação Daquilo que você tá levando Então quando a gente entrava Na USP Lá na PUC Onde nunca teve batalha Que a gente tá indo levar lá Aquilo é histórico também Tá ligado? Pode parecer nada Pra ninguém Mas é histórico Porque a gente levou Uma batalha ali Foi a primeira vez Que rolou ali E foi a primeira vez Que muitas daquelas pessoas Viram o hip hop E através disso As pessoas podem Conhecer mais o hip hop E eu penso assim O da hora De tudo isso É o que? É... Por que que eu acho Muito louco A parada da competição Né? O hip hop sempre foi Nessa questão da competição Da competitividade Por que? Se mano Eu tô aqui Canetando pra caramba Aí você vai ver Minha escrita top Você vai querer fazer Melhor que eu O Andrade Ver as nossas duas Vai querer fazer Melhor que nós dois Aí o que vai acontecer? O som vai ficar monstro Porque os dois Os três vão querer Se superar Tá ligado? Então eu acho que No freestyle é a mesma fita A competição é a mesma fita Na dança Era muito assim A gente treinava muito Pra dançar bem Pra fazer os passos direitos Porque assim O grupo inteiro ganhava O coletivo ganhava Porque todo mundo Tava um querendo ser Melhor que o outro Mas isso fortalecia O coletivo Não era algo Que era destrutivo Pro pro coletivo Era uma competição saudável Era uma competição saudável Que construía Pro coletivo Algo bom Que é pro No final das contas Fomenta, né? A cena Essa competitividade É, mano É isso O bagulho da dança Eu falei um pouco, né? Da presença De Apanha dos Pais Mano Ele falou É pai, mano Como que foi No começo, né? Você tem Muitas músicas São que você fala Tem uma que você fala Eu acho que é a mesma música, mano Porque Conforme o tempo vai passando A gente vai ouvindo tanta coisa Que as coisas vão se embaralhando Na nossa cabeça Mas nessa música Você fala que você queria ter uma filha Aí você foi lá E teve um filho Na frustração sua Lógico, né, mano? Então ela começa muito saudável Muito feliz e tal Mas Tipo Como que é essa experiência, né, mano? Tipo A gente tem Muitas coisas Tipo Tem muita coisa Mano Rap Jovem pra caralho Tem Várias paradas E do nada Você tem um bebê Assim Na sua resposta E você Não só Como eu falei, mano Você não é só meu amigo pessoal Mas você também é um exemplo Pra mim Várias paradas, né? Você é tipo Um cara que é pai Que não abandona o seu sonho E levar o reitor Pra cima e pra baixo Assim Fazer as coisas Como que foi isso pra você, mano? Mano Foi muito foda Porque bem na época, né, mano? É Eu tinha começado a batalhar Foi na época que eu comecei tudo, tá ligado? No meu corre nas batalhas No hip hop Então Eu não tinha nenhuma estrutura de nada E eu comecei em 2000 No finalzinho de 2011 2012 Meu moleque já tava formado Já tava ali, né, mano? Com aquela responsa Mas E foi E dois anos depois Eu decidi sair do trabalho que eu tinha De CLT De carteira assinada Pra viver só do hip hop Então foi uma fase muito É Não vou dizer Difícil Foi desafiadora, tá ligado? Porque As coisas se tornaram fáceis A partir do momento que eu me entreguei de vez Pra o que eu tava fazendo, tá ligado? Eu fiz um planejamento na minha cabeça Falei, mano Eu vou trampar seis meses aqui no trampo E se Eu E não vou usar o dinheiro do trampo Vou usar só o dinheiro que eu tô ganhando no rap Se eu conseguir ficar sem tocar no meu dinheiro do trabalho Seis meses Pra E só vivendo com o dinheiro que eu tô vivendo do trampo rap Eu saio da empresa E aí deu bom Eu saí e pedi minhas contas Eu ia virar gerente Eu tava de supervisor Ia virar gerente E eu saí Mas eu fiz uma meta, né, mano? Eu lembro do Projota me falando o bagulho Falando assim, mano Eu via meu pai Meu avô saindo todo dia Oito horas da manhã Pra trampar Então eu falava Opa, eu tenho que acordar Oito horas da manhã também Pra divulgar meu trampo Tá ligado? Ele não saía pra trampar Que nem o O tio ou avô dele Se eu não me engano Mas ele acordava de manhã Pra poder começar a divulgar As letras dele No Orkut Na época Tá ali falando Então Tipo, o Leandro também O MC A forma de trampo dele Que, mano, todo mundo O meio de crio O meio de crio, né? O meio de crio Lá na chuva Ele, mano E eu guardando camisa em casa E minha mulher xingando Porque o cômodo era muito pequeno E as camisas estavam ocupando espaço Imagina Você morar num lugar tão pequeno Que até umas camisas ocupam espaço Só a mulher reclamar Então, tipo assim É trabalho, né, mano? Não é você olhar pra você E falar Nossa, que dificuldade que eu vou ter Não Eu vou fazer uma parada Que outras pessoas também já fizeram Então é importante também Eu conquistar Pra quem vem atrás Também falar Mano, eu vou ser pai Mas não quer dizer Que eu vou abandonar meu sonho E nessa caminhada Eu trombei com vários MCs Que me perguntavam Ô Eli Mano, eu vou ser pai Que não sei o quê Que que você acha Eu falei, mano Eu posso te dizer da minha experiência Mas assim Ser pai não é um peso Tá ligado? É Todo amigo meu Às vezes fala assim Nossa, mano Puta, minha mina tá agrada Eu falo, mano Fica alegre, caralho Não é um peso, mano É a melhor coisa da vida Tá ligado? É um amor É um amor surreal É diferente Você Você cria um vínculo Com seu filho Que é um bagulho Que vai te dar força pra tudo Depois do meu filho Eu fiquei muito mais responsável Fiquei muito mais focado Me ajudou Eu ter filho Poderia parecer Que iria me atrasar No meu corre de artista Independente Mas na realidade Isso só Me fortaleceu Porque eu aprendi Ser uma pessoa mais organizada Mais focada Mais determinada Tá ligado? Então o Heitor Me ajudou A fomentar o meu corre melhor De repente Se não fosse o Heitor Eu nem teria me esforçado Tanto Em fazer todos os corres Que eu fiz Tá ligado? E foi engraçado Também que no No dia que o Heitor Nasceu Passou dois dias O Um amigo meu Me ligou Fechando um show Me zoando Tá ligado? Ele fechou um show Comigo Com um cachê Mó alto E no final das contas Era zoeira Tá ligado? Ele se fingiu De contratante Aí eu Puta mano Filha da puta Eu fui mal feliz Contando com aquele dinheiro Pra comprar fralda Aí No dia seguinte Me ligaram Falando que era O Gabriel Pensador Aí eu falei Não mano Mentira Tá ligado? Vai tomar no cu De novo Caralho Me zoando E aí eu falei Não, não é mano Fica me zoando Aqui toda vez Aí me mandaram Um e-mail O Gabriel me mandou Um e-mail direto E aí era verdade mesmo Tá ligado? E aí ele me chamou Aí ele me chamou Pra baixo Falou Eu perguntei aqui em São Paulo Quem eram os melhores MCs Aqui da cena de batalha Atualmente Aí me deram o seu nome Então a gente tá te convidando Pra você participar Do nosso show E papapá E aí mano Nós colou Rolou uma grana da hora E tal E também veio outro evento Então tipo Tudo começou a A aumentar A responsa É claro Mas tudo começou A ficar bem melhor A partir do momento Que eu tive meu moleque Porque eu fiquei mais focado Tá ligado? Porra, foda mano Essa parada do esforço Que você falou É foda mano Tá ligado? Que o filho Acabou te incentivando Tá ligado? A ter mais esforço Na questão da música independente E mano Tipo assim Eu tô pensando aqui Na questão De quem tá assistindo Tá ligado? Acho que seria da hora Você falar isso Porque você é o maior campeão Da Batalha da Leste Um dos maiores campeões Do Santa Cruz Tá ligado? E... Como é que é mano Essa rotina do campeão Tá ligado? Você falava que você ia Pra várias batalhas Você treinava Bastante na época Ou só você exercitava Tipo rimando com os bars Como é que era A sua rotina Na época que você Tava voando Na parada Tá ligado? Mano A minha rotina Era 24 horas freestyle Mano Porque assim ó Eu colava no Santa E aí A minha ex-mina Tinha uma câmera Então eu 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 filmava Eu pedia pra ela Filmar todas as batalhas Aí Quando ela não ia Eu pegava a câmera Eu filmava todas as batalhas Inclusive a minha Claro E eu ficava prestando atenção Nos meus erros Tá ligado? E nos erros dos outros E nos acertos dos outros E aí eu pegava Em casa E ficava batalhando Contra os vídeos Tá ligado? Loucão Esquizofrênico O mano fazia o round dele Eu pausava Respondia Aí dava o play Aí o outro rimava Aí eu batalhava com o outro Tava batalhando com um E eu ali mano Ia desenvolvendo Ia desenrolando Tá ligado? A parada Ia pegando aquele feeling Da punchline E tal E aí também Então eu treinava muito Primeiro Eu treinava 24 horas Assim Na minha cabeça Lógico 24 horas Pensando em freestyle Mas Eu tirava um tempo Do meu dia Pra colocar um beat Lá e ficar fazendo rima Quando eu Eu ia pro santa Eu prestava muita atenção Em todas as batalhas Também Eu não ficava disperso Que nem eu vejo Tem uma galera que gosta De ficar mais concentrada O meu jeito foi sempre Ficar lá Focado em todas as batalhas Pra quando eu entrar Eu tá naquele clima E perguntava muito Pros caras que eu gostava Tá ligado? Eu perguntava muito Pro Mamute Tá ligado? Pro Mamute Eu perguntava Pro Lucas Tristão Sacou? Eu perguntava Pro Coel Muito bagulho Esse Lucas Tristão Esse Lucas Tristão É um cara que tem Pouco registro Mas você vai perguntar Pro pessoal Caralho O Tristão É um mano Muito inteligente Todo mundo cita ele Como referência Tem pouquíssimo Material dele na internet Eu queria ver Mais coisa dele Moleque O Tristão Fala pra você É um dos melhores Que eu já vi Sem maldade O Tristão E a minha primeira Derrota Foi contra ele Tá ligado? A minha primeira vitória Foi contra o Pauê E na sequência Eu peguei o Tristão Aí eu olhei Pra cara daquele Gordinho Falei Ah vou debulhar Ele tem mó cara de playboy mesmo Tem mó cara Ele me amassou Me amassou E aí no decorrer do tempo Eu fui pegando A coletividade E eu sempre ia perguntando Mano como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Tal, tal, tal Pro Amiri Eu lembro na época O Amiri também Tava batalhando E tal Não sei o que Então a gente Eu sempre pegava Pro Marcelo Gugu Eu ficava sempre focado Em aprender Tá ligado? Aprender Então acho que o moleque Pra ser campeão Ele tem que se preparar E ele tem que absorver Quando ele tiver a oportunidade De trombar Sei lá Tromba o Andrade Puta Eu piro nas batalhas do Andrade Tromba o Andrade Mano troca ideia Tio Troca ideia Fala mano O que você faz Pra não esquecer as rimas? Que nem eu perguntei pro Mamute Uma vez Mamute Mano eu tô com a dificuldade Que é a seguinte O cara chega Me manda Me manda uma pá de rima Na minha cara No ataque Aí quando eu Eu penso em várias respostas Mas quando eu vou responder Eu penso em cinco respostas E eu esqueço todas Não consigo dar uma Aí ele falou Mano Você tem que contar Então eu sempre tive a técnica De batalhar com a mão no bolso Contando as rimas Ou com a mão pra trás E eu ficava contando as rimas Por exemplo Ele fazia a primeira rima E me atacou Falando sei lá Da minha barba Aí eu pensava numa resposta Aí eu pensava Barba Eu só pensava na palavra Barba É isso mesmo Palavra chave Então eu ia fazer assim É palavra chave Aí Aí fala o do meu boné vermelho Aí eu Tá bom Boné vermelho Aí não sei o que Não sei o que Da blusa rosa Blusa rosa Mano Com três Eu sempre contava assim Não preciso de mais Três é o suficiente Pra eu ganhar um round De 30 ou 40 segundos Tá ligado Puta isso que é foda Isso que é foda A primeira você já manda Pra trazer o público Se você começar fraco O público já não vem Então você já começa Você já dá a primeira pancada Pum Aí o público já vem Aí você vai lá Mostra a técnica Mostra a flow Mostra alguma coisa Ali E vai pro meio E dá a terceira resposta A segunda resposta No meio Pra manter o ritmo Pum Aí ali Você vai lá Mostra a técnica Mostra a flow Enrola um pouquinho E no final Você dá a punchline final Ou seja Três punchline É o suficiente Pra você ganhar um round Tá ligado Então era Essa técnica Que eu usava E a gente colava A gente pegou Um bagulho Que o Emicida Tinha me comentado Uma vez De Que ele Queria ganhar Era bom Era bom ganhar Em várias batalhas Tá ligado Não só Em uma só E como eu tava ganhando Bastante na Leste Bastante no Santo Eu falei Eu vou dar um pouco Agora que eu ganhei Bastante por aqui Eu vou dar um pouco Atenção nas outras batalhas Aí eu comecei a colar Em várias outras batalhas Na do Beco Na época E na de Piracicaba Na de Piracicaba Eu colo Sempre que eu colo Lá em Piracicaba Tem aniversário dos caras Tipo assim Sempre não Foram duas vezes Mas foram as únicas Que eu fui Eu ganhei Porque Eu colava lá Os caras falando Batalha, batalha Falei, mano Se eu batalhar Eu vou ganhar Eu só vim fazer rir Eu só vim fazer show Se eu batalhar Eu vou ganhar Aí tipo assim Eu acabava ganhando Mesmo, tá ligado Então Colava lá na batalha Da central Lá de Lá do Não, de Piracicaba Tem Piracicaba Da cena do louco Pra que tal Lá, né Isso Pra que tal Daniel Garnetti Pequeno Essa rapaziada E aí Em Diadema também Eu colhei até Na batalha do museu Também já lá Os moleque lá Os moleque mil grau Demais O Alves Quando veio Fazer a seletiva De São Paulo Ele ficou em casa Peguei maior amizade Com os moleque lá Então acho que é importante O MC sair um pouco Da zona de conforto Porque hoje Por exemplo Tem uma batalha Aqui do lado de casa Que é a batalha do Grajaú Mas assim Se eu fosse começar A batalhar hoje Eu iria batalhar aqui Mas eu iria tentar Desbravar todas as batalhas Então O cara tem que Treinar ali Na casa dele Vamos dizer assim No bairro dele Onde ele se sente desconfortável Mas ele tem que sair Da zona de conforto E ir para as batalhas Para ele poder melhorar Porque na casa dele Ele vai batalhar sempre Com os mesmos MCs Tá ligado? Hoje Acredito que não Porque Tem muitos mais MCs Batalhando Pode ter uma variedade maior Mas na minha época Eu enjoava de ver As caras dos mesmos MCs Então a gente ia para outras Para poder pegar Outros adversários Não foi Elibral Razeck Razeck Elibral Gai Elibral Gai Elibral Murilo O que eu mais batalhei Acho que as pessoas Que eu mais batalhei Foi contra o 13 Até o Z3 Contra o Gá Contra o Murilo Tá ligado? Os que eu mais batalhei Por causa do G1 Mano Eu lembrei agora Te marquei até No Instagram Um tempo atrás Até a batalha Só com o Z3 No YouTube Muito boa Você amassa ele demais Parça Quando eu era pivetinho Eu era viciado Naquela batalha Eu sabia de cor Eu sei até hoje Tá ligado? Era muito foda Era muito foda Você faz o flowzinho Acelerado no final Pra zoar ele É muito chave Esse medicamento Ele aprendeu esse flow Naquele comercial Esse medicamento É contra o Z3 Esse dia foi louco Essa batalha Foi a brava Eu tava Esse dia eu acho Essa iniciativa Da Batalha da Leste Me incentivou A fazer música Assim Formar um CD Vamos dizer assim Eu já queria fazer música Lógico Mas me incentivou Me deu possibilidade De fazer um EP Porque lá Nessa época Era o que? Era Tinha Essas batalhas acústicas E também tinha a edição Especial Beat E aí eu ganhei várias Mano Eu ganhei beat Do Rincón Sapienza Que até hoje Nós não gravamos Que eu tenho que pegar Com ele o beat Um dia Ganhei beat Do Nato PK Ganhei beat Do Green Island Aí o Green Island Falou Mano Gostei pra caramba De você Vamos gravar um EP Me jogou 50 beats Na minha mão Pra eu escolher 10 Então Graças a Batalha da Leste A essa iniciativa De sair da Zona de Conforto E ir lá Pra Zona Leste Batalhar E eu consegui gravar Meu primeiro EP Com a produção Na faixa De graça Tá ligado? Foda hein Pô Real mano O meu primeiro EP Também foi isso Mano Saí de Viu os freestyles Gostou Sair de maior Estados Unidos Hoje Mas ele Tipo Acumparava as paradas E curtia assim Ah mano Eu sou um pouquinho Mais das antigas Que você Na época As pessoas achavam Super jovem E criativo E não sei o que As pessoas sempre imaginaram Que eu ia ser o trap star Que eu gostava Dos bagulhos Na verdade Esse conceito de trap Ainda nem existia Na cabeça das pessoas O que o Tiá inventou Muitos anos atrás E tal As pessoas falavam Do Dirty South Que era o som Que o Luan fazia O Luda Cris O Tio Chains A gente chamava Tio Chains Era Titty Boy E tal E as pessoas achavam Que eu chapava Nesse bagulho Achava da hora E tudo mais Mas aí eu saí De produtor Tipo um beto Fididão Falou Mano Acho da hora Mas eu não produzo O que você faz Eu falei Mano E essa era Essa era uma frase Que a gente usava direto O MC Ele nem qualquer beat Se você me mandar E a gente Não tinha muita experiência De estúdio A gente não tinha dinheiro Pra pagar batida Eu não sei produzir Eu batalhei Eu batalhei Numa parada Que os caras Colocavam uns beats De ska Tá ligado Um beat Qualquer beat Eu não lembro Qual que era o nome Do campeonato Mas era um campeonato Muito louco Que foi na ação educativa Isso é da hora Você testa os limites Que mano Os caras colocavam Andrade Os caras colocavam Vários beats Nada a ver Eu lembro que até o High Low Eu o High Low Batalhou na final Desse bagulho aí Mano Os beats nada a ver E nós tínhamos que rimar Ia ficar pengando Mas ia desenvolvendo Tem que desenvolver A mente do MC É isso mesmo A gente tá fazendo isso aí Agora Se você tiver um tempo depois Dá uma olhada Em como tá os vídeos Da Last Light E tudo mais Tá ligado Eu vi Eu vi Mano Tá louco Muito foda Tá foda No último ano A gente pegou pra brisa Que você disse Pra as batalhas Serem diferentes Tá ligado A gente pegou pra brisa Pelo menos no começo do ano A gente tava fazendo assim Cada semana Era um evento diferente E a gente Com uma temática diferente Tá ligado Tipo Era um estilo de beat Diferente Agora a gente tá fazendo Com beat sempre Então tipo Ou era uma edição Uma edição especial A capela Que é pra testar O limite dos MCs Ou pra Tipo Uma edição trap funk Igual a gente fez Que deu muito certo Tá ligado Era só o beat De trap funk Tá ligado Tipo A gente tá fazendo isso E testando realmente O limite dos MCs E tá dando muito certo Mano Os MCs hoje Tão muito versáteis Antigamente também eram Mas tipo Tão desenrolando pra caralho Mano Nos beats assim Diferenciados Tá ligado É isso Você tem que colocar Colocar o cara No extremo dele Pra ele Poder aprender Né mano Porra Eu batalhei já De tudo quanto é jeito Mano De Seja com um tema Nada a ver Ou então batalhar com o objeto Ou então batalhar Com os que estavam Escritos na lousa Batalhar de três Batalhar de dois Mano A gente Tipo assim O batendo na lata Que era de dupla Pra caramba mano De diferenciado mano Tipo Com a Lost Last Tem até uns vídeos Vou te mandar depois A gente fez uma roleta Tá ligado Que tinha oito pizza Oito fatias né Cada fatia Era um formato De batalha diferente Tá ligado E a gente Fez um giro Em algumas batalhas Levou essa roleta Depois ela quebrou A gente não fez outra Pra continuar É É esse bagulho É muito louco Caralho Bateu na lata Você falou um bagulho Fó Batendo na lata O Bruno Cabreiro Bruno Cabreiro Eu ganhei Dois batendo na lata Mano Como me salvou Moleque eu tava comentando Com a minha mina Esses dias As batalhas mano Na época me salvava tanto Era meu trampo tio Era meu trampo Porque eu ia Eu vendia cd pra caramba Eu conseguia agenda de show Porque nós era desenrolado Nós conseguia depois Agenda pra show Eu ganhava muita roupa Muito boné Muita roupa Ganhava dinheiro também Muitos prêmios de dinheiro Eu lembro da mão Que eu ganhei um checão Aquele cheque que dá No Silvio Santos Tá ligado na Telecena De 500 conto Pra gastar no site Da Batalha do Conhecimento Lá da Um Só Caminho Do Marecha Mano Era cada prêmio Tipo Teve uma vez Que eu ganhei um prêmio lá Que era Você colava Na No bagulho da Nike Lá E pegava o que você quisesse Pá Falei Nossa Você tem que voltar a batalhar Fique Agora os prêmios Os prêmios de batalha Tá sinistro Fique Mano Na moral Eu vi isso de as 15 mil reais Uma batalha Não é Não é Fora do comum Tem algumas por ano Que dão esse valor Tem umas Várias por ano Que dão tipo Mil reais 500 conto Tá ligado Mano Tá desenrolado Fique Mano Faz mais de Dois, três salários Por mês Só de prêmio Aí sim Essa aqui Foi quando eu fui Campeão municipal Calma Logo da Rinha Da Rinha Da Rinha Teve eliminatória na batalha Isso Eu ganhei a minha vaga Aí na batalha Porque eu batalhei aqui na zona sul Perdi Pro vulto E ganhei do 13 Aí na Na zona leste Cara Esse cara da sul Tem que vir pra leste É Você tá entendendo É mano E aí eu ganhei Mas era o nível de fome Né mano Que tinha também Fome E esse dia aí eu ganhei Eu lembro Mano Eu ganhei mil reais As notas Mano Ganhei as notas Tipo assim Uma nota de 50 Atrás da outra Assim Eu cheguei em casa Toma aí Comprar tudo de fralda Mas é muito sobre isso Mano É louco Ver Essa construção É o que eu falei Mano O filme da minha vida Se não tiver você Mano Não é o filme Tá ligado É da hora É Eu não sei se Se você Tá suave Assim E tal Não posso Acho que eu Seja eu fiquei zoando No Twitter Que eu tirei um certificado Pra ter conversas difíceis Mano Aí o pessoal Tava discutindo Algum bagulho da Beyoncé Lá E eu peguei e falei Postei o O print Do certificado Que eu tenho Falei Vocês estão tendo Uma conversa difícil E pá Né Pra zoar Tipo Tentar apaziguar Sem discussão Pode crer E tal Mas mano Eu queria falar Sobre um pouco Mais sério Não sei se você Sente confortável E tal Mas por que que eu falo Que se tiver um filme Da minha vida O liberal tem que tá Mano Já que eu perdi a minha mãe É Que eu dou o título De pior dia da minha vida Eu fiquei sabendo Eu tava tipo Mano Eu tava indo Num bagulho Um evento De atletismo Eu tava tipo Maior vibes Assim Pronto pra ir O sol tava brilhando Muito assim E tal E aí meu telefone Tocou Eu tipo Eu não era muito Falar com a minha família Assim De ligar Direto com meus irmãos De estar bem conectado Assim com a minha família Porque cada um Foi muito na sua vaga Assim A gente cresceu Seis pessoas Num apartamento De dois quartos Mano Então Nosso espaço pessoal É muito precioso Pra gente Então tipo Quando é meu momento É meu momento O telefone desligado Foda-se Que vai acontecer No outro lado Só que me ligaram Muitas vezes E aí Eu tipo No metrô Já tava tipo Sei lá mano Depois do tatuapé Assim Tipo Saindo da zona Leste E aí mano Aconteceu Aí eu tipo Mano Cês tá mentindo Tá tirando É isso Aí eu Tipo Destruiu meu dia Se começasse Começou a chover Só na minha cabeça Assim Aí eu voltei E aí eu avisei as pessoas Que tipo Achei que eu tinha que avisar Assim E eu lembro E eu lembro muito Mano De você sair do Grajaú E encostar Lá Tipo Foi tudo muito rápido Assim Tipo De sair do hospital E ir pra E ir pro cemitério Assim Foi a primeira E a última vez Que eu Foi a primeira vez Que eu fiz no cemitério Assim Na minha vida E eu ia Eu ficava tipo Mano Caraca O que tá acontecendo Não sei Mano Nem consegui Morar de roupa Com a roupa Sei lá Meio mais Tipo Pra dignificar a presença Que a minha mãe A ausência Que a minha mãe ia fazer Assim Eu tipo Fui correndo E E eu lembro que você Tipo Mano Saiu do Grajaú E foi lá Pra me encontrar Mano E passou uma conta comigo Assim A gente trocou uma ideia Foi E E eu fiquei tipo Caralho mano Esse foi Tipo assim Mano Eu já sabia que você era uma pessoa Muito Presente na minha vida Assim Porque a gente Se aconselhava muito Assim mano Eu considero você uma pessoa Muito mais madura que eu Pra várias coisas Então tipo Eu pedia um desconselho E eu tipo Caralho mano Não é Não é o rap É outra parada É mano E Tipo Alguns anos atrás Você passou por uma situação Onde você Também sentiu Sentiu o mesmo medo Que eu senti Mas ele não se Concretizou Assim mano Ele já abençoou Mano Eu sei que a gente Tem uma Somos homens de religiões Diferentes Mas O sentimento Que a gente tem De levar pra esse outro lugar É Da construção Da comunidade De valorizar O nosso espírito Não é mano Ele é Num lugar muito sincero Assim Acredito Uma parada Mas Na minha Na minha fé O Orixá Abençoou E você ainda E você tem essa presença Na sua vida Mas Eu vi o quanto Isso te afetou Assim porque eu Passei pela mesma coisa Assim Tá ligado E eu Não posso dizer Que é a mesma sorte Assim porque Acho que as coisas Têm que acontecer No momento Têm que acontecer Mano Você é um cara Que conhece Minha família E que tipo Mano Você dormiu na minha casa Eu dormi na sua casa Tá ligado E Somado a isso Você passou por uma parada Muito difícil Assim Você passou por uma parada Muito difícil Que E Eu queria saber Primeiro Eu queria te agradecer Né mano Ser esse amigo Assim Tipo Por mais que a gente Não tenha esse contato De se ligar Todo dia Assim Acho que não é sobre isso É sobre o bagulho Que eu falei Mano Tipo Várias pessoas Que realmente Declararam Mano Tô aí O dia que você precisar O momento que você precisar E elas descobrirem E a pessoa tipo Mandar o salve Porra Fala que eu mandei um abraço Caralho Mano Eu não preciso De um abraço virtual Agora mano É Não precisa nem Me abraçar Mano Mas só de estar lá E falar Caralho É foda mesmo Né Pode crer É mano E E como Você Tem lidado Com essas paradas Assim mano Eu sei que A gente Tipo Já teve essa conversa Privada e tal Mas Do que você Puder falar sobre isso Assim Como você tá se sentindo Quais são os conselhos Que você tem É E qual a experiência Que você tá tirando Disso tudo agora Assim Se você tiver alguma coisa Que você quer compartilhar Entendi Entendi meu mano É Não mano É Eu acho que Tipo assim O que eu passei Com a minha coroa Inicialmente Né mano É Foi muito difícil Porque A gente já tava Com vários problemas Familiares E aí ela começou A ficar muito debilitada E sabe como é A doença Quando chega Numa certa idade Né Se ela chega Você tem uma doença Numa certa idade Ela vai se agravando Aí uma se torna outra E outra se torna outra E outra se torna outra E foi isso que aconteceu Com a minha coroa Eu tive que dar Uma atenção muito maior Tive que parar Muita coisa Do meu corre de música Pra dar uma atenção Melhor pra ela Pra cuidar mais dela E eu dei uma atenção Tão grande Que eu tava Tão Focado Em não perder Minha velha Né mano Que eu acabei Parando de cuidar de mim Tacou Eu acabei parando De me perceber Acabei parando De colocar meus planos Em dia De colocar Os meus projetos Em prioridade Em Em Tipo assim Dividir a carga Tá ligado Eu comecei a Tipo Eu passava noites Com a minha mãe No hospital E mano Ficava destruído Você deve me entender Né mano Você fica destruído E assim Psicologicamente Espiritualmente Também né E eu acredito Que o rap Pra mim O hip hop É uma parada Muito de energia Quando você entra No estúdio Pra gravar uma track Mano Porra Você vai falar De repente Você vai fazer Uma música ali Que vai tocar Uma pessoa Pra o resto Da vida dela Né Então você não pode Estar mal de energia E aí quando você vai escrever Isso transborda na escrita Também Então eu tava muito mal E eu não fui percebendo Eu entrando numa depressão Eu fui entrando Entrando numa depressão Entrando numa depressão Porque eu tava Não tava cuidando de mim Não tava percebendo Que os meus planos Eu tava deixando de lado E tudo pra Por um motivo Claro né Pra não perder Minha mãe Assim Eu tava Querendo cuidar Muito Porque Foram Muito difíceis Ela ficou na cadeira De rodas Aí depois Agora graças a Deus Ela saiu da cadeira De rodas Tava na muleta Saiu da muleta Fez operação Bariá Fez um monte De processo E tá Conseguiu Caminhar Voltar A torre Retomar A vida dela Com as coisas dela E tá numa Estabilidade de saúde Mas No meio tempo Disso daí Eu Eu fiquei debilitado Não só por isso Mas também por várias questões Que a gente Vem carregando Ao decorrer da vida Então mano Eu acho que Se eu tenho um conselho Pra passar Mano é assim Não guarda Tá ligado Guardar os bagulhos Pra si É muito foda Porque você vai guardando Vai guardando Vai guardando Vai guardando Uma hora O seu subconsciente Ele absorve tudo Seu subconsciente Absorve tudo Se tiver um fone No seu ouvido Desligado Você tiver dormindo E tiver ouvindo Alguma parada no fone O seu subconsciente Tá absorvendo Tá ligado E o seu Sentir A sua alma Também vai absorver Essas paradas Então Treta mal resolvida Com família Planos frustrados Sabe Traumas Que você não superou Essas coisas Vão se Se agravando E muitas pessoas Desenvolvem Uma síndrome do pânico Outras desenvolvem Uma crise de ansiedade Que foi o meu caso Eu comecei a ter Muita crise de ansiedade Tá ligado Comecei a ter depressão Então Coisas vão se desenvolvendo Então assim mano É importante cuidar Da sua arte É importante cuidar Da sua família Mas o mais importante É cuidar de você Tá ligado Tem que se cuidar Não tem que falar assim Ah eu pensava Mano Porque eu sempre fui Muito resiliente Na parada Esqueci o nome da palavra Que o meu psicólogo Me falou Que eu tenho Mas que é tipo assim Mano Eu consigo Eu vou suportar isso Então eu não vou deixar Que os meus Passem por isso Mas eu passo Eu aguento Tá ligado E isso não é bom Você tem que se conhecer E falar Mano Eu também não aguento Mano Eu não vou deixar Ninguém passar por isso Mas eu também Não posso passar sozinho Porque eu não aguento É tipo assim Eu vou lá Dou risada em público E abraço as pessoas Que choram Do meu ombro Mas na hora de eu chorar Eu vou chorar sozinho E tem muitas pessoas Que são assim Né mano E eu acho que Eu ouvi muito isso De muitas pessoas Que vieram trocar ideia Comigo E falaram assim Mano Isso é um pouco Enraizado no hip hop De você ser aquela Pessoa forte De ser aquela pessoa Que não se abala Que tá firme pra tudo Que tem aquela Né Mas Isso não te torna Invulnerável Né Isso não te torna Uma pessoa que também Pode fraquejar Que também pode falhar Que também pode Errar Então Se eu tenho um conselho Pra passar é assim Mano De vida Eu me isolei muito Eu travei todos Os meus projetos E esses foram Meus erros Mas É o sintoma Da doença Tá ligado O sintoma Da depressão É a pessoa Se isolar Então não dá nem Pra dizer muito Assim Falar assim Ah Eu fiz porque eu quis Não Porque é um sintoma De um problema Que você tem Que é se isolar É não ter ânimo Pra mais nada Tá ligado Então Ao perceber Esses sinais Vindo A pessoa tem que correr Logo Pra tratar Conversar com um amigo Conversar com alguém Ou conversar com um psicólogo Tá ligado Porque não pode deixar Gravar Porque senão É pior E hoje Graças a Deus Eu tô tratando Eu pedi ajuda Tá ligado Pedi ajuda E reconheci Que eu precisava Mudar muitas coisas E eu tô tratando E tô me sentindo Muito melhor Tô me sentindo Vivo de novo É como se Nos últimos dois anos Eu estivesse em coma E acordei Esses meses agora Tá ligado Pô Bem foda Mano É Importante Mano Saber essas coisas Assim É Como eu falei Mano A gente Sei lá Mano A gente tá falando Em público E tal Mas a gente teve Conversas Que são pessoais Às vezes a pessoa Lá não tá preparada Pra dividir essas paradas Mas ao mesmo tempo Eu acho importante A gente ter esse tipo De conversa Porque quando as pessoas Associam Coisas ao seu nome Elas nunca associam Esses sentimentos Não positivos Ninguém vai associar Porque você é uma pessoa Que você Aquece Os lugares Acho que Umas conversas Que a gente teve E eu Ao longo do podcast Também falei Você é uma pessoa Que você é muito boa Em tudo que você faz E Você é uma pessoa Muito carismática As pessoas gostam de você É muito fácil Gostar dele, bravo Tipo A pessoa Que tá aí Tipo assim Se você tiver Tendo um mau dia Você vê uma batalha De ele, bravo Você vai se divertir Se você trocar uma ideia Pro ele, bravo Vai te dar Passar uma visão De alguma coisa Tá ligado Vai te motivar A fazer uma parada Né, mano Mas Tem uma parada Que eu gosto de falar É tipo Mano Quem cuida De quem cuida A gente cuida De muita gente Seja Na posição de mestre De cerimônia Você tá tipo Mano Você tem que preservar Cara que Provavelmente Uma mina Que provavelmente Vai falar alguma merda E você tipo Mano Calma Vamos tentar Contornar essa situação É Às vezes a pessoa Tá tendo um dia horrível Ela vai ver a batalha E você vai ter que ir lá E entreter essa pessoa De alguma forma Através do freestyle também Você tá rimando E você tipo Pô Mano Aquela pessoa ali Parece que ela precisa De uma atenção Vamos lá E essas conversas Elas não existiam antes Tipo a maneira A gente sempre tentou Fazer isso na batalha Da Leste De trocar um pouco De ideia assim E tal E entre outras coisas Tinha uma parada Que você falou Que a gente gosta De falar também Que o freestyle É um músculo É o bíceps É o abdômen Você tem que ir Mano Senão ele atrofia E da mesma forma Que é o seu Seu estado de espírito Mano É O mesmo músculo Mano Se você não exercitar Essas conexões Não trocar ideia Com um amigo Não ventilar Com alguém Essas paradas Esse bagulho Vai te consumir E sei lá Fiquei abençoado O meu filme Me abençoou Com várias pessoas Importantes na minha vida Incluindo você Nesse sentido Acho que a gente Ainda tem muita coisa Pra trabalhar Nem tudo É só sobre Sobre a fé Tudo é só sobre Religião Religiosidade E tal A gente precisa Com acompanhamento profissional A gente precisa Estar bem em casa Mano Não adianta Você pode tirar O e-ball Que você quiser Você pode tomar Um milhão de obrigações Você pode ir Na vigília De 85 mil horas Se você não tiver Os problemas Mano As coisas Elas são segmentadas Tipo a sua família Você tem a sua comunidade Você tem várias comunidades Você tem a comunidade Dentro do trabalho Você tem a comunidade Dentro do Da sua fé Da sua religião Você tem a comunidade De pessoas Que você escolhe Estar junto Seus amigos A sua namorada Seu companheiro Seu companheira E tal E se você não conseguir Encontrar o equilíbrio Dentro delas Mano Se você não exercitar Todos esses músculos Você não pode segurar Tudo num músculo só Mano Não consegue Com a mão só E a parada Tipo assim Mano É engraçado Porque O hip hop O que que é O que que é O rap Ainda mais fazendo freestyle É buscar informação Eu lembro que Uma das coisas Que me faziam Ficar bem melhor No freestyle Nas batalhas Era adquirir informação Através de documentários Através de Ler jornal Ler bastante livro Ver bastante coisa Pra você se Se apoderar De muitas informações E Uma coisa que aconteceu Comigo Que fez ser bem mais Se agravar O meu problema Com a depressão Foi Não pegar Muitas informações Porque assim Eu acho que não Eu acho que é importante A gente falar Tudo isso Porque Às vezes Alguém pode estar Passando pela parada Tá ligado E se identificar Então Que nem Às vezes eu posto Alguma coisa No meu instagram Falando sobre o assunto Tipo eu nem quero Ficar falando direto Sobre o assunto Mas assim Às vezes é importante Pra poder falar Pra alguém Que Pra não passar O que a gente passou Pra não passar O que eu passei Pra poder Dar um estalo Pra alguém ali Se uma pessoa ouvir Já ficar Já ficar bom pra ela Já vale a pena E a parada Que tipo assim A minha falha Foi não Se informar Tá ligado Eu não me informei Muito Sobre como acontecia Porque eu falei Ah Eu Logo eu Todo risadão Todo brincalhão Cheio de plano De não sei o que Eu tô com depressão Não tô não Que não sei o que E aí o bagulho Vai se agravando Né mano Então acho que Não pode subestimar Nenhuma parada Você tem que Que entender Você tem que entender Se informar E tratar Tá ligado E não deixar Os bagulhos Pra depois Que nem você falou Tem que tratar Tá com problema Na família Não deixa O bagulho Eu não falo Com não sei quem Há 10 anos Não deixa Esse bagulho Vai te consumir Ah tem um ódio Da minha ex Ou do meu ex Mano Esse bagulho Vai te consumir Tá ligado Não guarda Esse bagulho Resolve Ah eu tenho uma treta Com não sei o que Mano Resolve Ou então perdoa Tá ligado Perdoar mano É importante Às vezes é bagulho Simples Tá ligado Perdoa mano Se perdoa Tá ligado Se escuta A gente escuta Tanto os outros A gente escuta Tanto o mundo As pessoas fora Mas a gente não se escuta Muitas vezes Tá ligado Então às vezes a pessoa Não sabe nem do que Que ela gosta Porque ela tá preocupada No que Em fazer tudo Que as outras pessoas Gostam E ela tá preocupada Em se Se inserir Naquele molde Que as pessoas Querem dela E eu acho que O importante é você Tá bem com você mesmo Mano Descobrir o que você gosta Descobrir o que te faz viver Não se afastar Das coisas que Que importam E se afastar Das coisas que também Mano Tão te destruindo também Não deixar Com que essas coisas Te consumam Porque Consome De pouco em pouco As coisas ruins Te consomem Tá ligado E é isso que a gente Não pode deixar Porque tem muita coisa Pra viver ainda Né não Isso mesmo cachorro Tá preparado Andrade Anota as nozinhas Ou você não tá preparado Eu não estou preparado Nunca Nem no freestyle Você não tem Elas rimas Que você quer falar Que ele dá a nota Posso arrumar aqui De 1 a 5 O que que é A gente tem um quadro aqui Era pra ter Possivelmente Mas a gente tem Às vezes Que são as notas Nas linhas Né mano Que a gente Apresenta Uma rima Pode ser De qualquer MC Tipo de Escolhe É uma curadoria E aí A gente apresenta Essa rima pra você E você vai dar A nota de 1 a 5 Beleza Firmeza Eu vou falar a linha Eu que me preparei Desculpa Desculpa Pronto Tô zoando Ele tava procurando Nesse tempo Quem tá na web Vem cá Eu tô com o celular Aqui na mão Google pesquisar Mas a minha Provavelmente você sabe Até de quem que é O dia e a data Os branco abraçou Se tornou herói Então o mundo mudou E surgiu os playboy Os branco abraçou Repete aí Os branco abraçou Se tornou herói Então o mundo mudou E surgiu os playboy Essa rima é profunda Né Tem que dar uma nota De 1 a 5 De 1 a 5 Essa aí é 5 Né pai Essa aí é Vai muito com a ideologia Que a gente pensa É Você quer saber quem foi? Quem foi? Mano Brau No DVD do Belo Pra ver o Sol brilhar 2008 Mano Caralho Aí eu nunca Eu não gosto do Belo Porque eu gosto do Denilson Essa fita mesmo É zoeira Mas eu não vi essa daí Mano Boa Ótima A construção dela Que é muito foda Que ele fala do James Dean Que é o primeiro bad boy De Hollywood E tal E aí ele fala esse bagulho Né mano Que os caras Sobre A construção Desse rap É muito foda Porque o Belo Ele foi preso O pessoal mais novo Não sabe Ele foi preso Algumas pessoas dizem Que injustamente Como a gente não tem Todos os fatos Como a gente sabe Que o Alguém Marcelo de Oxóssi É uma pessoa preta A gente tende a não acreditar Muito na polícia No sistema aí Judiciário e tal Sim E a construção desse bagulho Né Porque o Belo É Ele foi Tipo Da mesma forma Que o Renan da Penha Foi acusado de associação Ao tráfico de drogas E tudo mais Teve esse rolê Né E aí a parada Que o Brau fala Que é legal James Dean Com um topete De conversível É E aí Essa ideia Né mano E os Branca abraçou E ele virou um herói Né Aí começou a aparecer Os playboys Jujiteiros Que batem Nas pessoas No rolê e tal Pode ter E a sequência da rima É Roberto Carlos E o seu novo carrão Mostrou que outros Pobre louca Tem mais que invadir É mano É isso É exatamente Essa ideia Né É a ideia De De você saber Né Saber É Que assim Tudo no Tudo quando é É Numa linguagem Da Vamos dizer Elite Né Que se denomina Assim Às vezes Soa bonito Soa correto Soa Soa pop Né Soa pop E quando É criminoso É marginal É tudo isso Então essa rima Nota assim Tinha que ser do Mano Brown O Mano Brown Exódio do rap Qualquer Mano que ele entra Acaba com o cabelo É mano Esse mano É foda Mas essa aí Pra mim É um dos meus Acho favoritos Do Mano Brown Ele é super mocado Quase ninguém conhece É mano Mano Brown é foda Lembro de que eu Trombei o Mano Brown Na frente do Gloria Ele tava esperando Um táxi Eu fiquei meio assim De trocar ideia Fiquei olhando Aí Ô Ele ô Vamos Ele fez que nem no show Eu falei Ô Ô Vamos Vamos Ai Mano Brown É muito Muito foda né tio Essas lendas vivas Que tem na música Né mano Pô E é louco Tipo E é uma rajada de ideia Assim mano Eu já tive a oportunidade De conversar com ele Algumas vezes E discordar do Mano Brown Nossa Eu discordar do Mano Brown Achei que ia morrer É normal cara Eu acho louco Não mas tipo assim No sentido de tipo De estar trocando ideia Pá Eu por fora Tava Não é isso mesmo Eu falo mano Eu não concordo Porque eu acho que A banda tem que soar Diferente mesmo Tá ligado E aí eu Por fora eu tava tipo Não Super discordando Ai discordei do Mano Brown E agora Nossa Mosquei Mano É aquela parada De tipo assim Você O que a gente falou Sobre o MC Citando o Mano Brown Ele demonstra Essa versatilidade Né Porque porra O Mano Brown Ele é um cara Que ele evoluiu Muito o pensamento dele Com o decorrer dos anos Dá pra ver isso Nas entrevistas dele Que ele fala Não tinha época Que a gente não queria Falar com a imprensa E não queria mesmo Porque era Aquela época Aquela cena Aquela vivência Aquele O contexto Da época Exigia isso E teve a época Que ele falou Não Agora não é Mais essa época Agora É cores e valores É outras ideias A favela mudou E tudo mudou Então a gente tem que mudar O pensamento também E eu lembro E eu lembro que uma vez Eu indo pra 105 Mano Com o Flow E com o Ice Blue O Blue falou assim Que quando eles lançaram Quando eles lançaram Da ponte pra cá Que tinha aquela vozinha Tem que querer Tem que ser Todos os outros grupos Gangsta zoou eles Mano Todos os outros grupos Zoou Tá ligado Falou Ah você está tirando Essa voz aí Que não sei o que Papapá Papapum Mano E aí Quando o bagulho estourou Aí todo mundo Começou a fazer Tá ligado Começaram a Então tipo assim A família O Racionais MC Tanto KLJ S Blue De rock E o Mano Brown Ali também Eles tem muito Essa parada Dos MCs Né mano Mais o Mano Brown Que é muito versátil Dá pra ver no disco Que ele fez Né mano Ele fez o disco Foi indicado ao Grammy Né Tá ligado Então essa versatilidade dele Pô eu vi ele jogando Free Fire Esses dias Né mano Ele lançou a música Do Free Fire Tá ligado Tio Lançou a música Do Free Fire Tá ligado Fez um som Com o moleque Da quebrada dele lá Que apareceu Acho que no clipe Do moleque de funk Tá ligado Então tipo assim É isso mano Se o Mano Brown Tá mostrando Que o rap Pode avançar As coisas Mano Vem uns moleques Às vezes que Tá ligado Tem nem Cinco Cinco dias Cinco meses De rima E quer Ditar a regra Às vezes Pra poder Engessar Né O rap Acho Que isso fica de exemplo Também né mano A gente tem que se espelhar É o que o KLJ fala É no KLJ Na batida volume 3 Primeiro disco de rap Que eu me interessei Real oficial Assim Que tem um freestyle Do Kamal Final do JL Né mano A gente fez freestyle Com ele JL Lá na Fiz mano Ganhei do JL Duas vezes Aí Olha Nossa Mano JL é um ano que Tipo assim Se você tá vendo É Esse podcast Se você acompanha algum conteúdo Sobre batalhas de rima Mano O JL Junto com a Academia Brasileira de Rima Max B.O. É É Camal E tudo mais São a pedra fundamental Do freestyle No Brasil Assim Tipo É Tudo isso que a gente Tá fazendo hoje Assim mano Desde isso Até a gente ter Uma batalha de MCs Com uma batalha da aldeia Com mais de um milhão De seguidores Tá ligado Isso começa ali Assim Tipo Num sentido Tipo mano Esse cara ficou Improvisando 10 minutos No disco do KLJ Acho que foi a minha primeira experiência Com freestyle Freestyle mesmo Base de rap e tal Mas ele fala uma parada Muito foda E eu acho que É tipo assim Mano Se você acreditou No hip hop Se você Tenso Carrega isso Na sua alma Memo mano Eu sou seu pastor Mano Pro KLJ Falar um bagulho desse Porque tipo A ideia As ruas estão olhando É isso mano Observando Tudo que os caras Tá fazendo Que nem você falou mano Os mano falam Pra caralho De respeito Ao artista Respeito ao poeta Silêncio ao poeta Muitas vezes mano Em várias batalhas É Se pedia silêncio ao poeta Né mano E E quando o poeta Vai falar Você vira as costas Mano E essa Essa é a ideia Que o KLJ passa Mano Esse disco é muito foda Acho que Forma o caráter De várias pessoas Tem O Bill Tem um salve do Brau Tem um papo do Brau Também mano Tem o KLJ rimando Nesse disco Tem várias coisas Que é tipo Mano Inédito 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 E Um teste Um teste Essa ideia E seja O posto Dessa ideia Tá ligado É aquela ideia De tipo assim Não é quanto você ganha Com o rap É quanto o rap Ganha com você Tá ligado É você Entender que você Tá inserido Num contexto Onde você tem um papel Né mano Acho que é essa fita Tipo Quando você entende Que você tem um papel Um papel importante Tá ligado Não é papel de Mano Não Eu sou lá Pra trás Eu não tenho importância Eu não tenho valor Eu não faço Não Eu não sou responsável Por isso Não mano Se todo mundo assumisse O seu papel De cidadão De pai De mãe De irmão De sei lá Pastor também Né De Mano Em qualquer contexto A pessoa assim Eu sou isso aqui Eu represento Estou numa empresa Eu represento Essa empresa Eu sou importante Pá 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 Tudo seria muito melhor Mano Tá ligado E no rap Não é diferente Mano Cada MC Cada pessoa virar Que faz hip hop Que fomenta a cena Que faz uma batalha Ou que participa Das batalhas Ou que faz Um evento cultural Se essa pessoa Ter a noção Que mano Eu sou Um representante Da cultura No meu bairro Na minha cidade Depende de mim Pro bagulho Ficar foda Pra nós começar A ganhar dinheiro Pra nossa cultura Ser tão grande Onde várias pessoas Possam viver dela Que não tem o que ter Um trabalho secundário Ou primário E o rap Ser o secundário Tá ligado Se todo mundo Entender dessa forma O hip hop Só tende a ganhar É o que acontece Lá fora É claro que os caras Lá na gringa Eles tem Mais tempo que a gente Tem outra visão É outro mundo O dólar valorizado Não dá pra comparar No mesmo contexto De tudo Não só culturalmente Mas em tudo Que a gente for falar A gente tá muito Um pouco Tá pra trás Mas assim É o que acontece lá E dá pra gente Fazer aqui Tá ligado Porra Eu vi Eu tava vendo Eu tava vendo Hoje Uma parada Muito foda A Anitta No Jimmy Fallon Lá Tá ligado Ela fazendo som Com a Cardi B Tá ligado Aí muitas pessoas Podem olhar E achar que isso Não é nada Mas porra É uma mina Do Brasil Tá ligado De um ritmo Que às vezes É marginalizado É excluído Um pouco Tudo bem Que ela é mainstream Ela é pop Aqui também Mas assim Ela conseguiu Quebrar umas barreiras Que muitos cantores Aqui não quebraram Tá ligado Ela morra Aparecendo um programa Lá da gringa Que só aparece Os picas Do mundo Tem dias aí Que ele quebrou O recorde de streaming Spotify aí Em uma semana De algo Que passou a Anitta Tá ligado Então mano Esses bagulho A gente tem que comemorar Mano Tem que olhar E falar Que foda Aí eu vejo Mano Nego falando Não As que bota Que não Mano Tem que falar Que foda Que nem É mano Tipo O papatinho Produzindo Pro Snoop Dog Não sei o que Porra mano Papato Tá ligado Fazendo esses A gente tem que olhar E falar Mano Que louco Isso vai abrir Portas Pra outros produtores Porque quando A Anitta Os caras Às vezes não conseguem entender Que quando a Anitta Vai lá pra fora E faz uma parada Dessa O mundo Se vira um pouco Pra música brasileira Mano Olha pra cá Vai olhar Para as outras Minas do funk Daqui a pouco Chega no hip hop E chega nas outras E chega nas outras áreas Isso aumenta A valorização Da nossa música Tá ligado Então é muito É muito importante Entender Essas Esses papéis Que a gente tem Né mano Visão Achou a sua música Andrade Mano Eu achei Uma linha Que sim Achei uma linha Na verdade Eu tava pensando Tá ligado Eu fui no Google Mas eu não sabia O que pesquisar Eu lembrei Que ele citou Uma referência Que chamou ele Pra batalha Tá ligado E não é uma linha Tão lírica Mas é mais Sobre o significado Tem a ver Que a gente conversou Tá ligado Que a linha É assim Não precisa Caçar muito Pra encontrar Alegria Ela às vezes Está escondida Nas coisas Do dia a dia É do Kamal? É do Kamal Bom dia É do Kamal É mano Kamal Kamal é Se eu pudesse Dar cinco Ou seis Eu daria Porque assim Eu acho Que é isso Primeiro Falando sobre A ideia Da linha Eu acho Que é bem Isso Com tudo Que eu passei Tipo assim Eu não quero Dizer Tipo assim Eu aprendi Uma parada Que é Não é que Eu sofri mais Quem sofreu mais Quem passou Por mais coisas Pô Augusto Como ele citou E passou Perdeu Um ente querido Cada um Tem sua luta Todo mundo Tem um seu gigante Mas é que nem Eu falo Eu respeito A dor do outro Mas pra mim A maior dor É a minha Porque foi eu Que senti Tá ligado Então tipo Eu tô falando De mim Mas eu entendo A dor Eu entendo A dor do próximo Também Mas assim Eu depois Das coisas Que eu passei Que eu senti Que eu sofri Eu olho As coisas Muito melhor Muito diferente Porra Eu valorizo até o sol Mano Um dia eu tava mal Mal O James Banto Me ligou aqui Falou Negrão James Banto Com aquela Negrão Olha o sol Negrão Pisa na grama Pisa na terra Respira o ar Eu falei Mano James tá viajando Mas depois Mano Eu parei pra fazer isso Eu falei Caralho Ele tem toda razão Mano Às vezes Às vezes Tá maior sol Da hora A gente não Não olha pro céu E fala Caralho Que sol da hora Mano Obrigado Por eu estar respirando Tá vivo Tá ligado Você pisa na grama Assim Sentir um bagulho Da hora E pá A gente não Tipo Quantos rolês da hora A gente fez Tipo Aquela frase Eu era feliz E não sabia Quantos rolês da hora A gente fez Que às vezes A gente tava vivendo Uns momentos tão loucos Que a gente Às vezes nem tem noção De dar um valor Bagulho histórico Tá ligado De tá vivendo Uma parada louca Que nem cada edição Da Batalha da Leste Que a gente cola Que vocês colam É única né mano A gente olhar E falar Porra Que da hora Então Eu dou É muito mais valor Hoje A cada coisa Tá ligado Eu penso assim Hoje é dia 24 24 né Eu penso assim Mano Dia 24 Do 9 De 2020 Nunca mais Vai ter Nunca mais mano Eu nunca mais Vou viver esse dia Então eu tenho que fazer Dele um dia foda Tipo amanhã Dia 25 Mano nunca mais Vai ter esse dia Na minha vida Eu não tenho que esperar O meu aniversário Pra eu falar Nossa hoje vai ser Um dia foda Ano novo Nossa esse ano Mano Todo dia Tem que ser um dia foda Você tem que fazer Bagulho valer muito a pena Porque mano É você não sabe Do amanhã Você não sabe de nada Então a gente tem que viver Uma parada Intensamente Então essa letra do Kamal aí Ela fala sobre As pequenas coisas da vida E faz todo efeito E o Kamal pra mim Além de ser um amigo Que eu gosto pra caralho Eu sou fã dele Eu comecei a rimar Por causa dele também Então trouxe a linha perfeita Sim A Relâmpago Marquinhos É o brabo mesmo O Jamal O cafezinho Toda vez que eu mando Me usar pra ele Eu chamo de um derivado Diferente Jamal Tramal E ele também Mas é isso mano E esse disco é muito bom Do Simples mano Não só ele Como o Rick A Stephanie O Dick E é muito louco Que a gente Começou olhando Tipo essas pessoas Debaixo do palco Ficando tipo Uau E hoje em dia A gente tipo Trava ideia de boa Tem sei lá Tá dois cliques Dessas pessoas E aí mano Como você tá Isso aqui e tal Pergunta Vai na casa E tudo mais É trabalhar né mano É o trabalho né mano A gente Acho que tudo é Tudo é possível Quando a gente trabalha né mano Eu penso muito nisso Assim Que nem Não sei quem Uma vez falou pra mim Eli Mano Era pra você estar estourado Eu sou muito fã Eu vejo a sua lírica O seu flow mano Eu acho que você tinha que estar Muito mais estourado Com as coisas Eu falo mano Assim Nos últimos dois anos O que que eu fiz mano Eu não tive Eu não dei atenção Pro meu trampo Eu não pude dar atenção Pro meu trampo Então Eu vou Tipo ele falou Mas você não se sente mal Eu falo não mano Eu não trampei Eu não lancei nada Nos últimos dois anos Eu não fiz quase nada Eu nem aparei Eu não fiz show Eu cancelei show Eu fiz Eu tipo Eu dei um Um time De tudo Tá ligado Então mano Eu acredito que voltar A trampar E voltar a trampar certo Voltar da maneira certa Só tende a fazer A parada acontecer Saca Então tem isso Pra cada um mano É tipo assim O meu primeiro CD demo Eu fiz na minha casa Com computador branco No Adobe Audition Que era derramo ainda Nem era o Depois eu consegui craquear Depois eu consegui craquear ele Tá ligado Mas assim Eu fiz a conta Sem saber Fazer nada E não tinha tutorial No YouTube Nessas paradas Nós tá ficando velho Nem tinha tutorial No YouTube Mas eu fiz o bagulho E fiz meu demo Gravei Comecei a vender Vendi uma pá de demo Por aí Tá ligado Depois foi evoluindo A parada Então assim Desculpa mano Não dá pra ficar Dando desculpa Pros bagulho Ah vejo moleque Ah mano Não tem o beat Não tem não sei o que Porra mano Para de dar desculpa Corre atrás Vai atrás Tá ligado Quando você tem um sonho O bagulho é cheio de Mano De free beat De graça Exatamente A gente não roubava os beats Mesmo Pegava a internet Assim Os beats famosão Entendeu Não tem essa mano Eu acho que assim A parada É a pessoa Querer Sacou É querer Querer mais que tudo Ficar febril Pelo bagulho Porque Eu sei Eu acredito que vocês sabem O que que é né mano Quando você tá febril Que você acorda 24 Você dorme e acorda Pensando No seu corre Do seu trampo O que que você vai fazer Pelo seu trampo Tipo eu acordava E falava O que que eu vou fazer Pelo meu trampo hoje O que que eu vou fazer Em prol do meu sonho hoje Tá ligado E eu tô graças a Deus Mano Eu tô voltando A isso Saca Tipo de acordar E falar Mano O que que eu posso fazer Hoje Pro meu trampo Ah hoje não dá pra gravar Então eu vou escrever Hoje eu não vou escrever Então eu vou fazer um freestyle Ou então eu vou fazer Trocar ideia com o produtor aqui Até você ver um documentário Musical Alguma coisa que agregue Alguma coisa que agrega É o seu É mano Tá ligado Às vezes a galera Perde muito tempo Fazendo coisas que Claro Nem tudo é pela cultura Nem tudo é né A vida também não é Só isso Mas assim Acho que quando você Quer um bagulho Você coloca foco Na parada Você tem que mano Você tem que fazer sacrifícios Eu sou fanzaço Do Cristiano Ronaldo Por conta da forma Por conta da forma que ele é Como atleta Tá ligado Ele é um cara Que ele é focadaço No bagulho Ele fala Mano Eu vou ser o melhor Eu tô aqui pra ser o melhor E ele tipo Não é por talento Tipo Messi é talento total Ele é esforço Mano Ele é esforço Tá ligado Ele parou de driblar Antes era um cara Que vivia fazendo tricks Dribble Dribble Elástico Ele virou Depois dos anos Que ele ganhou A bola de ouro Ele parou de driblar Ele ficou focado Em fazer gol Fazer gol Fazer gol Bater falta Fazer gol Objetividade Tá ligado E o cara É isso aí Então todo cara Na história Que você pegar E falar Mano O cara é de sucesso Você vai ver Que ele fez Você aplicou Você aplicou E acreditou Na parada dele Então É esses bagulhos Que eu me inspiro Também hoje Pô caralho Mano A gente nem conseguiu Falar do futebol Que você jogou No Bragantino E várias outras paradas É mano É que o pai É monstro Você joga E joga Inclusive Nós já jogamos No mesmo time É Vamos fazer uma peladinha Da Leste O Andrade Corre de calçadinhos Com gesso molhado O Augusto Corre de calçadinhos Molhada Com gesso Na subida Tá ligado O Augusto Meu Deus do céu Mas eu descobri o basquete Descobri o esporte Qual sou bom Esporte com bola Qual sou bom Que da hora Eu gosto de basquete Mas eu já não sou bom Então Tem essa vantagem É mano Não dá pra gente competir A gente tá empatado Eu acho De batalhas Não gosto de batalhar Mas quando a gente batalhou Ficou o que? 2x2 Foi Foi 2x2 E inclusive Já tava convidado Super escalado Para o nosso Especial O school vs new school Vou fazer um bagulho da hora Demorou Eu tô devendo a visita Há muito tempo Eu tinha até trocado ideia Com uma das minas Que apresenta Eu não vou lembrá-la Ela tinha me marcado No negócio Não lembro Eu não lembro É uma das minas Que apresenta lá Mó gente fina E aí eu falei Não, eu vou colar Eu vou colar E mano Sempre aconteceu alguma parada Que eu não conseguia colar Mas assim Agora que tá tudo Se encaixando nos eixos Eu tô voltando A trampar As minhas paradas Eu vou com certeza Mano Um dos primeiros lugares Que eu quero pisar Depois dessa pandemia É na batalha Você vai gostar Você vai gostar Do bagulho do pique Que tá hoje Nossa Na primeira edição Se você brotar Na primeira que a gente fizer Mano Você vai ver O pessoal vai vir em peso Mano O pessoal tá com saudade Da batalha O pessoal tá com saudade De você E eu com saudade Disso também Com muita saudade Eu acho que Mano A gente tá até No setembro amarelo Que fala muito Dessas paradas De depressão E tudo mais É um bagulho Muito latente Porque ele te tira De tudo Ele vai te tirando De tudo Você vai se distanciando De tudo Que você ama Nada do que você ama Faz mais sentido Nada do que você ama Você ama mais Então Você não consegue mais Se inserir Ver motivação E nada E quando você começa Moleque que eu piro Pra porra E eu falei Caralho Ele já lançou Três álbuns Nos últimos tempos Eu não ouvia Eu não parei de ouvir álbum Parei de ouvir Os artistas que eu mais gosto Parei de jogar bola Parei de tudo Então tipo assim É um bagulho sério É um bagulho muito louco Tá ligado No começo até Chegou gente Fala Ah mano É frescura Isso daí É uma bad trip Não é mano Porque se fosse Não teria durado tanto tempo E não teria tido tantos danos Quanto causaram na minha vida Então não é brincadeira Quem tem Quem tem familiar Ou quem passa pelas paradas Sabe do que é E sabe que é uma fita Que tem que ser muito séria Porque ela acaba agravando Acaba agravando E agravando a gente sabe Qual que é As consequências É mano E Sem mais alguma coisa Eli Brau Andrade Mano Eu só queria agradecer É Mesmo a fita Fala aí Fala tu Fala tu Não mano Eu queria agradecer mesmo Cachorro De verdade Você é referência pra mim Desde que eu comecei Junto com o Augusto Tá ligado mano Ali a Alete Foi a minha base Minha base mesmo mano Pra ser o que eu sou hoje Tá ligado Sinto muito Sua falta nas rodas Espero que quando voltar Você esteja presente Seja cantando Seja batalhando Seja apresentando Tá ligado cachorro Isso é uma peça importantíssima No bagulho Muito obrigado mano Por participar com nós E tá convidado aí Pra edição New School vs Old School E pras outras também mano Vamos chamar uma aí Uma edição normal mesmo Pra fazer um freestylinha Tá ligado mano Demorou Demorou É isso mano Eu também só quero agradecer aí Tá ligado Acho que É importante É agradecer Por você também André Você tá fazendo parte Porque a gente encontra Muitos Muitos MCs Pra criticar Criticar a organização Das batalhas Criticar quem tá apresentando Então eu vejo que você tá ajudando Fazendo os corre aí Da batalha Então isso é importante Né mano Pra continuar né Tipo Não Quem é que vai dar Andamento no bagulho Né mano Então Como vai vir Depois vai vir Outra geração Depois de você também Então acho que É cíclico né Então é Eu com certeza Eu agradeço o convite Tá me fazendo muito bem Trocar essa ideia Eu fiquei muito feliz De relembrar momentos da hora Trocar ideia Sobre Sobre tudo que a gente Trocou ideia Então é isso Então com certeza Aceita o convite E nós tá juntos Puta Você falou o bagulho Das histórias Vale Eu lembrei Uma sua Que Qual delas Você falou que o mano Era tão burro Que se perguntou Números primos Você é tão burro Você é tão burro Mas tão burro Tio Não Como você é tão burro Mas você é tão burro Viu Que se alguém te perguntar Quais são os números primos Você responde Os filhos do meu tio Caralho Mano Era muito idiota Era muito idiota E a mão do Batalhando contra o Hilo Da camisa dele Esse William Tava perdido na trilha Na camisa dele Tá o namorado dele William Aí tava escrito William Aí O outro moleque Falou de chinelo O chinelo lá Que nós falando Das frieiras Do moleque O outro que Gritou falando Ah eu sou o He-Man Aí você Aqui o Libral te espirra Você não é o He-Man Você é a She-Ra Mano era engraçado Pintava cada figura Na Batalha da Leste Que eu vou falar pra você Mano Era engraçado Nossa E o mano Que sacou um chocolate No meio da batalha Falou Eu vou te dar um business Sacou business Tá ligado Mas mano A gente vai escrevendo Muitas histórias Tem muita risada De coisa que ainda não aconteceu E mais uma vez Me sinto muito abençoado De poder ser seu amigo De a gente ser contemporâneo Não só Na nossa passagem Aqui pela terra Mas Na música Artisticamente Mano A gente precisa colaborar Bem mais Não só artisticamente E a gente tem muito pra contribuir É É isso gente Mano Se vocês estiverem Passando por alguma dificuldade Qualquer bagulho Mano É Troquem ideia Mano Tenham Vocês têm pessoas próximas Tem pessoas que se preocupam Sempre tem alguém que se preocupar com você Mano Todo mundo Pra todo mundo Mano Independente Do que você acha que você fez De errado Do que você acha Que você fez de certo De ser um sentido valorizado Sempre tem alguém Mano Pelo menos uma pessoa Que Que vai te ouvir E pode ser uma pessoa Que você menos espera Assim mano Se você não falar Não tem como ninguém saber Tá ligado É verdade É É muito sobre isso E É muito sobre Construir essas redes Mano Buscar esse contato Buscar esse afeto também Tá ligado As coisas chegam pra gente Mas se a gente não procurar Mano O afeto também é o músculo Mano Você precisa exercitar E É muito sobre isso E eu gostaria mais uma vez De agradecer a presença do Libral E falar Mano Deixa aí os seus comentários A gente precisa Mano Na nossa era Os melhores Ainda hoje A gente já falou com a Paula Sobre isso Os freestyles Os melhores freestyles Eles não são gravados Mano Mas o que tem de informação Do Libral Que tem de rima boa Que tem de rima da hora Mano Procura aí Procura aí Assiste Deixa nos comentários É 13 que tá ainda Porque a gente realmente era 13 Guilherme 13 tá Né Isso que eu vou até Lebrava Assistam mano Procurem Procurem as músicas do Libral Mano São músicas Os clipes Mano Lebrava um artista Muito completo Foda E merece Tipo assim mano Todo artista Ele merece ser ouvido Porque Escutado Com todo Com toda atenção possível Né mano Quando a pessoa Ela tem um esforço Ela bota uma dedicação ali Pra se expressar Além De Conversar com outra pessoa Eu acho que Aquilo merece uma atenção Mas eu acho que Mais pessoas precisam Das palavras do Libral Das rimas Do flow Da cadência Da criatividade Pode Incentivar outra pessoa A ser uma pessoa melhor Porque ela já é Mano É isso que você faz Comigo todos os dias Quando a gente troca ideia Quando eu uso O seu material Quando a gente lembra De alguma coisa De alguma ideia Que a gente já trocou Algum passado assim Eu sempre penso Que tipo mano O Libral já me deu esse conselho Ou então tipo mano A gente já passou Por essa situação junto E E eu não posso Cometer o mesmo erro Então tipo Eu já tô Descaudado desse bagulho Eu falo Pô já passei por essa fita aí O Libral já passou E me contou Então não posso Cair no meu buraco Que ele É Muito obrigado É isso mano Pode ir leste E até a próxima É isso Siga por nós Em todas as redes sociais Siga o Elie Brown Estamos na Twitch No Youtube No Spotify Em todo lugar Que você procurar Certo Estamos juntos Família É isso Valeu Pá Caralho Tchau